Boa noite, internautas. Daqui a pouquinho estaremos começando aí o programa Bate-Papo na City. Desde já, agradeço a todos vocês que estão aí chegando para nós conversarmos, bater um papo aqui com todo, com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão. Então, pedimos a todos vocês que compartilhem a live e agradecemos. Lembrando que também a live vai estar disponível na rádio web Piracite e também vai estar disponível lá no portal Ipiracite.com. Breve estaremos começando aí, só compartilhando aqui rapidinho para começarmos a nossa live. Obrigado. Obrigado. Boa noite, internautas. Obrigado aí a todos vocês que já estão aqui em nossa live. Estão chegando aí. Feliz São João a todo mundo. Feliz São João Alonso. Alonso já encontra-se aqui, viu, Deteval? Grande Alonso. Enfim, muita gente já começando a chegar. Peço a todos vocês que já compartilhem a live. A professora Lúcia Brandão também já chegou aqui. Creuza Almeida. O Eduardo Campos. Feliz São João aí a todo mundo aí, né? Vamos compartilhando a nossa live. E daqui a pouquinho estaremos aí batendo um papo aqui com o Deteval Brandão. Ele que é vereador e pré-candidato a vereador nas próximas eleições. O vereador Deteval Brandão, ele nasceu na região de Coração de Maria, a localidade é o Copó. Ele é casado com a professora Gracilda. Tem a filha chamada Beatriz, que é engenheira civil. Deteval tem cinco mandatos de vereador, sendo presidente da Câmara por dois períodos. Foi líder do governo algumas vezes, né? Atualmente é líder da oposição na atual gestão. E ocupou também cargo de secretário de infraestrutura. E a presidência do PSD municipal. Então, daqui a pouquinho estaremos aí conversando aqui com o vereador Deteval Brandão. O Alonso, ele já diz aqui com um abraço a todos, especialmente ao vereador Deteval Brandão, que merece todo o meu respeito. Um abraço. A Giovanni Tanan. Pode fazer perguntas sobre qual área. Giovanni, você escolhe. Deteval está aí para debater com a gente aqui de uma maneira ordeira, para a gente discutir e pirar, como a gente sempre está fazendo aqui na nossa live. Então, desde já, vamos aí conversando, questionando, e compartilhando também a nossa live. Então, desde já, eu dou o meu boa noite a Deteval Brandão. Boa noite, Deteval. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jones. Boa noite a todos os internautas que, nesse momento aí, estão aqui nos ouvindo, esse bate-papo. E que agradeço de coração de um feriado desse aqui, né? De São João. E desejando a todos vocês e aos internautas um feliz São João também. Feliz feriado. Johnny Costa, boa noite. Opa, boa noite, Deteval, Jorge, internautas que vão passar essa noite de São João com a gente aqui, batendo papo, um papo de família, na verdade, esclarecimentos, de perguntas. E assim a gente cresce. Aliás, o Ipiracite é para isso, né, gente? Para a gente crescer como cidadão, crescer como pessoa. Todos nós nos conhecemos e, claro, torcemos para que tudo vá bem, pós-pandemia, durante essa pandemia, né, gente? E você que está em casa aí, acompanhando a gente, siga a gente nas redes sociais. Ó, aí em cima, ó, aí em cima, você pode ver nossas redes sociais, no YouTube. Inclusive, essa live vai ficar, Deteval, lá no YouTube, lá disponibilizada no canal do YouTube do Ipiracite. Basta você chegar lá, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e tudo mais, vai estar tudo lá, né? Todas as lives estão lá, essa live de hoje também vai estar lá. Eu já peço a você que colabore com a gente, que faça perguntas, né? Que felicite também o nosso convidado de hoje, Deteval Brandão, que tem uma história na política de Ipirac, não é? Então, você vai estar sabendo um pouco mais sobre os candidatos. E essa série de entrevistas, justamente, é para isso, gente. É para a gente conhecer mais, analisar as propostas, não é? O que foi feito, o que se irá fazer. Portanto, é um espaço democrático para você, não é? E nunca esqueça, gente, escute, informe-se, ouça, debata, Ipiracite. Somos notícias, desde já convidando você, sua família, para fazer parte do Ipiracite com a gente, nesse bate-papo, né? Vamos aí, um pouco mais de uma hora, batendo um papo esclarecedor. E eu espero a sua colaboração sincera, participando, tudo direitinho, que a gente cresce, né? Aliás, nada melhor do que chamar o pessoal do Ipiracite de família. Então, boa noite, família Ipiracite, começando o Papo na Síria, Jorge. Pois é, então agradecemos a todos vocês, né? Que estão aqui, em nossa live, essa noite, conversando aqui com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão. Então, peço a todos vocês para que mandem os seus questionamentos e, desde já, agradecemos aí a companhia conosco, né, Johnny Costa? Porque o Ipiracite está aqui para atender a todos os ouvintes, a todos os internautas e para a gente discutir o futuro de Ipiracite. Então, desde já, e eu vou já, mandando um abraço primeiro, né, antes de perguntar a Deteval, mandar um abraço aqui para a Charlene, ou não, para a Charles, Charles Sandra, Nede Albans, boa noite, Nedinha, Culturarte Rony, Edmilson Carneiro, João Ferreira chegou, ó. João chegou, chegou, João, que ótimo, que beleza. Nadson também está na área, a Rafaela... É, o Nadson está na área já, viu? Ah, exatamente, você está onde? Está em São Paulo, a Rafaela, o Rodrigo, né? Isso, o Rodrigo está em São Paulo. Um abraço aqui. Então, vamos lá, então. Deteval Brandão, quem é Deteval Brandão? Explique aí a todos nós, ipiraense. Boa noite, Jorge, mais uma vez. Eu quero primeiro iniciar parabenizando a vocês do Ipiracite por essa iniciativa de dar oportunidade a todos os candidatos, pré-candidatos, profissionais, sindicatos que têm participado aí dessa live, dando informação, as pessoas têm a oportunidade de conhecer, e o Ipiracite está de parabéns, porque dá oportunidade a todos. Então, fica aqui, muito obrigado a vocês, e continue nesse perfil aí, um site de credibilidade, que tem todo o cuidado com fake news, tem combatido muito isso aí, então, aqui, só tenho que parabenizar o site Ipiracite, na pessoa de Jorge e na pessoa do professor Jones. Jorge, quem é Deteval Brandão? Eu sou filho de Liberino do Cobó, como sou conhecido aqui da região, meu saudoso pai, e o Dete Brandão, da família Brandão aqui, filha do Iazinha, professora, primeiro professor aqui da região, naqueles tempos difíceis, e que conduziu muito, que ajudou muito as pessoas, naquela época, nos anos 40, aqui na escola do Novo Achado. Então, esse Deteval, eu aprendi muito com meu pai a ajudar as pessoas, e toda a minha vida foi em pró de estar contribuindo com as pessoas, e principalmente as pessoas que mais necessitam. Então, estou aqui, nesse momento, para esse bate-papo com vocês, dizendo, mais uma vez, que a família, a família é nossa base, e eu tenho muito aprendido com a família, e quando eu falo família, não é só minha família de sangue, e sim meus amigos, as pessoas que me conhecem, sabem do meu perfil, da minha simplicidade, do caráter do homem público que deve ser, e tenham trilhado nessa direção aí, para poder honrar todas as vezes que as pessoas confiaram em colocar Deteval, assumir e representar a essa população da região de São de Maria, e também dos impiraenses. Johnny Costa. Pois é, deixa eu mandar logo outra, uma felicitação para a sua família, Deteval, um abraço para a Bia, para toda a sua família aí, e para todos os internatos também, ótima noite São João. Vamos começar, deixa eu mandar meu boa noite também, para Thais Roberta, Heller Mendes também, Francis Juliano já está por aqui assistindo, Sandro Souza de Jauma Silva, Valdenor Silva também, um abraço, Alonso Oliveira também já está aqui marcando presença. Deteval, qual a motivação, né, que levou o senhor a decidir colocar seu nome à disposição para avaliação popular no próximo pleno eleitoral? Jones, pessoal Jones, internauta, é o seguinte, é a quinta vez que eu boto meu nome em avaliação, e graças a Deus as pessoas têm confiado muito no meu trabalho e tenho feito por onde? Com muita seriedade, com muita responsabilidade, com o que é público, e para ajudar, e tenho feito isso muito, e eu acredito que o político que está aqui para ajudar as pessoas não pode construir patrimônio dentro do que é público, então eu, com a cabeça erguida, com muita simplicidade, moro na mesma casa que entrei na política, e não construí nada na minha vida, e tudo isso eu faço em pró da comunidade, faço de coração, não me arrependo de nada que fiz para ajudar, e ter ajudado muito as pessoas, não é o assistencialismo que se fala, tenho feito meu papel de homem público buscando muito para a minha comunidade, para o nosso município, via órgão estadual, via órgão federal, com os deputados estaduais, deputado federal, então tenho esse todo apoio e suporte, e sei que posso contribuir muito mais com a minha comunidade Coração de Maria, com o município de Ipirá, e outras comunidades que eu represento e que as pessoas têm me procurado, tenho o meu gabinete aberto para atender as pessoas, o gabinete de vereador não é só na Câmara, é no meio da rua, é em casa pela manhã, é na estrada, é em todo lugar que o vereador está, que aquele que quer atender o povo atende as pessoas com carinho, com respeito, e é isso que eu quero continuar fazendo em pró das pessoas, e principalmente das pessoas que mais necessitam do serviço público, eu estou à disposição sempre. Pois é, estamos aí conversando com Deteval Brandão, ele que é vereador e também pré-candidato, e mandar um abraço aqui para Sandro, Bete Berenguer, Elier Mendes, Thaís Roberta, Rafaela Rodrigo, o Nadson, Anselmo Magalhães chegando aí, Lucas Aragão, João Ferreira, e vamos lembrar aqui também, não é, Johnny, que nós estamos fazendo aqui a nossa vaquinha, vaquinha virtual, né, porque estamos aí passando por remodelações aí no site do Ipiracite, em todas as redes sociais, enfim, para trazer o melhor para todos vocês aí, internautas. Jorge, se me permite, Jorge, se me permite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Ouvindo a entrevista de João Ferreira, e falando com vocês, referente ao Ipiracite, que necessita de suporte para avançar na tecnologia, e eu vejo um site desse, com essa grande importância, João Ferreira, é importante, você colocou naquele momento, que o site Ipiracite eleva o nome de Ipirar, e nós, ipiraenses, temos a obrigação de dar sustentação a esse site que tem o Ipirar, é levado muito o nome de Ipirar, então, aqui fica o meu apoio e dizer que tem que buscar esse caminho mesmo de dar esse suporte a esse site, que há nove anos está aí, elevando o nome de Ipirar e levando conhecimento do que acontece na nossa cidade para o Brasil todo e para outros países. Pois é, nós agradecemos, vereador, de coração, e agradecemos a toda a população ipiraense também que ajuda, né, colabora aqui também com o Ipiracite, fazendo parte aqui dessa live, a gente discutindo o município, discutindo o futuro do nosso município. Então, Teteval, eu vou pedir para você fazer uma análise do seu mandato atual, e se você também até quiser puxar os outros mandatos, você pode fazer, faça uma análise geral do seu mandato de vereador. Jorge, é o seguinte, vamos lá. Ouvindo aí os outros momentos que os entrevistados que tiveram, fala muito de emenda parlamentar que trouxe benefício para a comunidade, e até dizem que a oposição não tem feito muita coisa em pró do município com emendas. Mas eu vou falar agora do que Teteval, Brandão, conseguiu. não pense que é fácil você chegar na comunidade com o Coração de Maria e não ter nada, benefício nenhum em pró do povo. E a gente tem que buscar. E fiz lá aquela revista, não sei se você lembra, a Seio, naquela época, tem uma reportagem que fui entrevistado, e lá coloquei vários itens que nossa comunidade não tinha e que eu ia buscar para o Coração de Maria. E outras localidades do nosso município. Então, nós não tínhamos aqui em Coração de Maria um PSF, nós conseguimos estar aqui funcionando. Nós não tínhamos quadra poliesportiva, nós não tínhamos água tratada da Embasa, nós não tínhamos um modo de feira adequado, e nós fomos buscar adequado, que hoje é um dos mais movimentados do município de Pirá. Nós não tínhamos um campo de futebol adequado, tardando o povoado, a reclamação da sociedade era grande, e nós tivemos que mudar esse campo de futebol. Buscamos outros áreas de esporte para o Amparo, para outras localidades, como Pau Ferro ali, tivemos uma intervenção forte na época da quadra coberta, no PSF Pau Ferro, e também no Amparo, buscando outros benefícios. Então, a gente tem buscado atender a demanda do povo. Então, sim, uma comunidade que não tenha água. Outras comunidades como Pai Miguel, Apaga Fogo, Aliança, Pão do Ceguinho, Fiúza, Lagoa do Barro, Lagoa do Marroais, não tinha água tratada, e nós conseguimos botar água, que o homem do campo necessita de todo apoio, toda necessidade, para que possamos permanecer o homem do campo trabalhando para produzir. Quanto à eletrificação rural, chegamos aqui no nosso povoado, tinha 10% de eletrificação rural, e nós fomos buscar. Conseguimos hoje, e eu garanto a vocês, que Coração de Maria tem 99,9% de eletrificação rural, porque nós buscamos, e tudo teve nossa participação. E as pessoas falam, ah, o dinheiro é do governo federal, mas o governo federal não sabe onde é Coração de Maria, não sabe onde é o Fiúza, não sabe onde é o Cobó, não sabe onde é a Baixa Fria, não sabe onde é o Paraná. E nós que representamos toda essa comunidade, região do Amparo, região da Caissara, que nós colocamos muitas energias, região da Mamota, região do Lagoa do Sítio, região do Candial, Cajazeiras, e aí fomos fazendo esse trabalho, e hoje, graças a Deus, as pessoas da zona rural têm uma outra qualidade de vida, com água, com energia, com posto de saúde, com pavimentação da Praça do Mercado, aqui no nosso povoado, buscamos também construir um colégio na comunidade do Amparo, aqui em Coração de Maria, construímos, buscando junto com o governo do Estado e o governo municipal, dois colégios, para atender a demanda do povo, da região, que necessita muito, e então fizemos esse caminho aí, de buscar o apoio para as pessoas que necessitavam. E nossa comunidade necessitava muito desse apoio, de ter alguém que representasse em pró do Coração de Maria. E isso foi o meu papel, de buscar, e não desistir em momento algum. Tenho na Câmara atuado muito em pró da comunidade, porque a oposição não é 100% oposição a tudo, e situação não pode ser dizer amém 100% ao prefeito. Então, temos que ter o meio termo, temos que ter um controle dentro da Câmara e buscar o melhor para as pessoas que necessitam, os munícipes. Então, temos que atender a comunidade, e não podemos atender nem a A, nem a B, nem a C. O papel do vereador é estar do lado do povo, respeitando o regimento interno, respeitando a lei orgânica, sim, e atuando em pró da sociedade. Isso é o meu papel que tenho feito, e tenho buscado atender o máximo possível a demanda do povo. Johnny Costa. Pois é, é uma longa história, são cinco, mandatos, cinco mandatos. Vinte anos. Vinte anos, não são vinte dias, não. Então, você se identifica mesmo com esse cargo de vereador, ou chega um momento que você diz, não, olha, vou ter que sair e deixar para o pessoal que está, para a gente nova que está vindo aí, ou você se identifica mesmo com isso e por quê? Professor Jones, é o seguinte, até o dia que eu achar que eu estou servindo ao povo, servindo com trabalho, com benefícios, coletivo, eu permaneço botando meu nome para ser avaliado. E eu, estando lá, isso não impede que os novos chegam. Eu acredito que todo o parlamento tem que ser renovado, às vezes, vimos agora nas outras eleições estadual e federal que o Congresso renovou 50% ou 40% ou coisa assim, e tem que ter oportunidade das pessoas, os novos, porque ninguém é eterno, ninguém tem a cadeira lá eterna, todos nós temos que concorrer. E vejo várias pessoas de capacidade que já concorreram, outros vão concorrer agora, que estão explotando aí com muita força, com muitas ideias, e nós temos que juntar as ideias. O nosso debate é ideias, entendeu? Debater ideias. Às vezes se fala muito de macaco, jacu, mas dentro desses grupos são pessoas, então temos que buscar as pessoas com ideias para desenvolver o nosso município. e sabemos que a juventude tem muita essa força. E estou vendo várias pessoas aí, professores, que estão entrando para conseguir uma vaga na Câmara, concorrer essa vaga, e se chegar um professor, chegar outras pessoas jovens que aí que eu estou vendo, vai engrandecer a Câmara, vai fortalecer a Câmara, pessoas que tenham direcionado as suas ideias para o crescimento do município e para atender a demanda do povo. Então, no dia que eu deixar de poder servir o povo, eu saio da política desse dia. Mas enquanto eu estiver podendo servir as pessoas, estarei lá botando meu nome para avaliação. Pois é, estamos aí conversando com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão, mandar um grande boa noite aqui e um abraço para Leilma Vieira, Robert Val Silva, João Caribé, Sandro Souza, Marina Sodré, Maria José Moreira, Alberico Sampaio, enfim, muita gente participando assim, desde já, agradecemos de coração e lembre-se da nossa vaquinha virtual, nós estamos colocando o link aí, o link está passando aí no bate-papo aí no chat e daqui a pouquinho está aí, o link aí na tela aí que eu estou colocando e peço a vocês que colaborem com o Ipiracite para que possamos cada vez mais trazer o melhor para vocês. Mandar um grande boa noite também, um grande abraço para o nosso amigo Dude, que também está fazendo parte aqui, o Tiago também, o Dr. Tiago Oliveira, Suzy Marques, enfim, muita gente participando aqui, lembrando que dia 30 estaremos recebendo aqui também no Ipiracite o pré-candidato Dude, né, então, dia 30, ou seja, na próxima semana estaremos aqui recebendo o pré-candidato Dude. Tem uma pergunta aqui do internauta que eu vi de Lucas, vereador, eu acho que até ele já respondeu, Lucas, mas, como você perguntou aqui, ele vai lhe responder novamente, vereador, durante sua vida pública, quais foram os projetos que você lutou para ser aprovado? É, eu selecionei alguns aqui que nós lutamos para ser aprovado, mas tem alguns projetos que é de grande importância. Eu quero dizer aqui o projeto de cargos e salário e o piso salarial do professor que nós aprovamos, uma luta da APLB junto com a categoria que eu destaco aqui, o papel da APLB do professor Arismário, que não pode se falar em APLB sem falar em Arismário, sabemos que ele é do PCdoB, um partido que não é do nosso grupo no momento ainda, mas é uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito pela luta que ele fez em pró dessa categoria dentro da APLB. Então, são projetos que chegam na Câmara e que nós abraçamos também, somos parceiros e aprovamos aí, junto com os agentes do comunidade de saúde, projetos que dão um respaldo e dão os direitos dos funcionários públicos e nós temos feito isso. Quero dizer que há projetos que vêm para o município e que nós também contribuímos e que às vezes nem o nome do vereador sai. Eu quero dizer a vocês aqui que se fala tanto da fábrica Paquetá, aquele terreno para ser construído aquela fábrica passou na Câmara para autorizar e nós vereadores nos autorizamos. As creches que chegaram no município, no governo de Omário, quatro creches, nós também aprovamos para construir o terreno. As casas, Minha Casa Minha Vida, a população, nós aprovamos todos esses projetos e a Câmara tem um papel fundamental em aprovar tudo que chega no município. Prefeito que respeita a Câmara, que manda o projeto para a Câmara, um projeto honesto, um projeto correto, nós avaliamos e votamos. Já votamos em vários projetos da atual gestão de Marcelo Brandão, projetos que vêm atender a demanda do povo, mas também rejeitamos alguns projetos. Rejeitamos o projeto que ele queria tomar 10 milhões no final da gestão para que as outras gestões pagassem. Rejeitamos também, e passou assim mesmo, vocês sabem disso, a concessão ou a terceirização do centro de abastecimento e do mercado de arte. Votei contra. Passou, passou pela Câmara, mas nós somos contra. Mas o projeto que até hoje o mercado não foi construído, licitou, botou placa e nunca começou essa obra. Então, a Câmara tem seu papel de votar a favor contra o SEBST, mas nós estamos lá lutando para atender a demanda do povo. É como eu te falei no início, oposição não é contra tudo e situação não pode ser a favor de tudo. Johnny Costa. Muito bem, vereador do Tebo. Agora, de alguma coisa, você falou em Câmara, a Câmara é de extrema importância para o município, muita gente, às vezes, não sabe disso, mas é extremamente importante. Que nota o senhor daria à Câmara de Vereadores como um todo? Veja só, tem várias coisas que eu vejo aí nas lives e vocês têm razão de cobrar, porque o Pilar, a base da administração pública, nós temos cinco princípios, né? A moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. E a Câmara está falhando muito na publicidade e nós temos cobrado. Eu, vereador Jair, e os demais vereadores têm cobrado muito do presidente, a publicidade. Se vocês têm ideia, o que nós debatemos na Câmara, nessa última gestão aí do meu amigo e presidente de Vanil, se ter cobrado muito dele, criticado ele também, ele sabe disso, nós não temos a nossa voz fora da Câmara, não tem um site, não tem um meio de comunicação que transmita a sessão para as pessoas saberem o que é que está acontecendo na Câmara, qual é o debate que tem na Câmara. Por isso que, às vezes, as pessoas julgam todos por um, como se todos são incompetentes ou fazem algo desse nível. Mas não é assim, porque a Câmara tem que dar publicidade em tudo. Vejo vocês reclamando muito da questão da lei orgânica, corretamente. A lei orgânica está incluída nessa questão da publicidade. Tem que ter publicidade em tudo. Nós temos a lei orgânica, quando eu fui presidente, reformulamos. Eu tinha lá no meu gabinete, quando recebia professores na Câmara, autoridades, visitas lá, todo mundo saía com a lei orgânica na mão que a Câmara tinha para destruir para as pessoas. Então, ela tem que ter publicidade, não só da lei orgânica do regimento, publicidade nos atos, nos projetos que chegam, nos projetos que o prefeito caminha, o que o vereador aprova. Então, a publicidade é um dos pilares fundamentais que eu não vejo no momento a Câmara ter que nós temos cobrado. Cobrado muito. O que você daria para a Câmara, já que fala nesse sentido, que é muito importante para a publicidade, a gente cobra aqui sempre a disponibilização da lei orgânica para todos os ipiraenses com facilidade de acesso, mas às vezes eu vou para o site da Câmara, vereador, está tão desatualizado que eu corro de lado. Para encontrar a lei orgânica, eu tive que ir num outro site, no Tribunal de Contas do município e conseguir. Agora, imagine um cidadão comum, então, que nota você daria como um todo para a Câmara de Vereadores de Ipirada? Professor, eu não vou dar a nota, posso falar do que não está acontecendo e digo, boto o dedo na ferida e digo que está errado, aquilo está errado, mas se for falar uma nota num momento, eu não vou lhe dar essa nota da Câmara, entendeu? Vamos deixar essa nota que vai dar o povo agora nas próximas eleições, que está mudando aí para o dia 15 de novembro, se o Congresso assim aprovar, e nas eleições o povo vai dar a nota da Câmara. Então, se o pessoal, quem for reconduzido, está na nota alta, e quem não for reconduzido, vai estar na nota inferior. mas infelizmente, nesse momento, eu não vou dar essa nota. Mas agradeço a intervenção, e o que eu não for claro, pode perguntar várias vezes que eu estou aqui para deixar tudo claro. Obrigado, Deteval. Pois é, estamos recebendo e conversando aí com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão, agradecemos a todos vocês que fazem parte aqui do Ipiracite, aliás, eu chamo o pessoal de Ipiranautas, né, Johnny Costa? A gente fala que é o Ipiranautas, né, Dio? Eu já chamo de família, eu chamo de piracite aqui, né? Pois é, é o Ipiranautas que não deixa de não ser a família, né, a família Ipiracite. Então, mandar um grande abraço aqui para o grande amigo meu, jornalista Francis Juliano, Inês Sampaio, Leíma Vieira, Nádson, Itajaí Pimentel, Ari Pereira, João Ferreira, o Elber Lima também chegou e o Elber Santos. O Elber Santos é o meu irmão, é o Vinho de Vavazinho, né? O Vieira também chegou aqui. Ele está mandando um boa noite para você, viu, Deteval? E disse que belas, é, é, parabéns, Deteval, pelas reflexões e apresentação de suas ações. E tenho certeza que ele somará muito as ideias ele chegando na Câmara, que eu estou sabendo que vai concorrer aí, né, um cargo público. Vai. para vereador e tenho certeza, o pai dele foi um vereador lá que fez seu trabalho, lutou, foi vice-prefeito da cidade e vou contar uma história aqui rapidinho, viu, Jorge? Pode contar. Para você ver como a gente é toda a política. Quando eu lancei meu nome aqui para ser vereador de Ipirá, candidato pela primeira vez em 2000, foi em 99, é, ninguém conhecia Deteval. O ex-prefeito Roberto Sintra, daquele jeitão dele, falou, Deteval, você vai ser candidato a vereador que eu vou lhe arrumar 200 votos. 100 votos, quem vai lhe dar é Vavazinho e mais 100 eu vou arrumar com outro amigo meu e o resto você se vira. Daquele jeito brincalhão dele. Infelizmente, no mês de julho veio aquele acidente trágico que levou os dois. Aí meus amigos aqui com a Sra. Deteval, e agora, Deteval, eu digo, agora só tem vocês. E foi eles que me incentivaram e fomos à luta e graças a Deus foi vitorioso e estou aí até hoje. Mas essa história poucas pessoas sabem, mas foi isso que aconteceu no início da minha carreira política. Realmente, eu não sabia disso, Deteval, e assim, deixa a gente emocionado, na verdade, por saber que ele também fez parte dessa vida política sua. e o Francisco Juliano Deteval, antes de falar a pergunta de Francisco Juliano, lembrando a todos vocês que colaborem aí com o Ipiracite, nós precisamos dessa colaboração para melhorarmos cada vez mais para todos vocês esse veículo de comunicação. Esse número aí, essas letrinhas em amarelo aí, é a vaca, a vaquinha virtual. Então, você pode entrar lá nesse endereço aí e fazer sua doação. O que você quiser fazer a doação lá, pode entrar e fazer. E o Francisco Juliano Deteval, ele diz assim, vereador Deteval, Jorge e Johnny, boa noite. Uma das questões mais relevantes é a transparência. É sabido que a população tem dificuldade de saber o quanto entra e o quanto sai dos cofres da prefeitura por... Cadê meu dedo? Por... Por que não se faz uma auditoria pública nas contas da prefeitura com a participação direta da sociedade e caso seja reeleito, podemos contar com o senhor para colocar em prática essa proposta? É, Jorge e Juliano, né? É, Francis Juliano, ele é jornalista do Bahia Notícias. Pronto. Francis, ele até me ligou há poucos dias procurando algumas informações e sei do perfil desse jornalista que tem feito um grande trabalho aí no Bahia Notícias. É Piraense, né? É. Melhor ainda, representando Pirá também. Veja só, você puxou um assunto muito importante. Eu acho que nós, homens públicos e administração pública, tanto Câmara como a Prefeitura, tem que trazer o povo para debater tudo, tudo, qualquer projeto que chegue no município tem que ser debatido com o povo. Por isso que às vezes as coisas não dão certo. Como é que nós municipalizamos o trânsito? Eu até não votei, me abstive de votar, sem fazer uma audiência pública para debater com a sociedade. Como é que nós terceirizamos, nós, quando eu falo é Câmara que aprovou junto do projeto do prefeito, terceirizar o centro e o mercado de arte sem você fazer audiência pública para debater com o povo. Então, se você debate tudo com o povo, você tem que fazer o povo para dentro da administração. Até porque nós estamos administrando o dinheiro do povo. Como é que o povo é o dono do dinheiro e não participa das discussões mais importantes que vai afetar e ajudar a vida do povo. Então, a gente traz o povo para o debate, o povo tem o poder também para denunciar e participar. E também, eu quero dizer aqui, Juliano, que é importante a participação da imprensa, a imprensa investigativa, a imprensa que vai lá e tem acesso à lei de informação da Câmara e do município. É importante isso para que juntos possamos estar fortalecendo, fazendo a transparência e pode contar comigo. Ainda tem uns seis meses de mandato e vou disputar. Se chegar, pode contar comigo. Se não, ainda nesses seis meses, o que necessitar, pode me procurar que estarei à disposição para contribuir que for possível. Johnny Costa. Primeiro, mandar um abraço aqui para o Nadson, também para a Beth Beringa, que sempre acompanha a gente. Um grande abraço a todos vocês que são da família Ipiracite. Estamos com o Deterval Brandão aqui, num papo esclarecedor. Eu quero que vocês participem, perguntem. O Nadson, o Nadson aqui, internauta, Deterval, ele diz aqui, cada vereador delimita-se a uma região. Isso tem beneficiado somente a determinadas localidades da cidade e tem deixado outras localidades, ele diz aqui, em um descaso absurdo, como, por exemplo, a 20 de abril e Pirazinho. O que o vereador tem a dizer sobre essa limitação dos vereadores? Pergunta do Nadson. Nadson, uma pergunta importante, mas quero te falar o seguinte. Nós moramos, vamos te falar por mim, eu moro em Coração Maria. Tenho aqui uma grande amizade, tenho meus amigos, as pessoas que me ajudam nessa luta, não luto sozinho, sempre tenho pessoas, parceiros que estão junto comigo e confiam no meu trabalho. Mas vereador de Ipirá, eu e os demais vereadores, a vereadora Paula e os demais 14 vereadores, representa todo o município e nós temos a obrigação de estar fazendo também, uma coisa importante que eu não falei há pouco, as sessões itinerantes. Quando eu fui presidente, fiz diversas, quando o Saldoso Aníba foi também, fez diversas sessões itinerantes. E nessa atual gestão do nosso colega de Ivanilson não está tendo as sessões itinerantes. Então é importante a sessão itinerante que vai ao bairro, vai ouvir a sociedade para debater o que é melhor para aquela comunidade. Mas a 20 de abril tem a certeza que nós lutamos também e tem alguns benefícios na 20 de abril, que dê uma nova cara àquela comunidade. Tem uma quarta coberta lá que foi na gestão do Saldoso Ademildo, eu era secretário de infraestrutura, que nós lutamos ali para construir aquela quarta coberta. Lá tem colégio feito na gestão de Almário, lá tem pavimentação na gestão de Ademildo e de Almário que nós lutamos juntos, trabalhei como secretário de estrutura, como vereador para aprovar projetos encaminhados pelos prefeitos, como aquela casa, minha casa, minha vida, é importante, é, mas valorizou mais o bairro. Tem escolas, tem creche, tem o CREAS, entendeu? Então é um bairro que não está esquecido, deve estar esquecido ultimamente agora, que precisa vocês cobrar e cobrar mesmo, e tem que cobrar de vereador, de Eterval, de demais vereadores e do prefeito, que nós estamos lá para representar o povo. Quantas pessoas concorreram às eleições e ficou fora? Eu tenho meu amigo Miranda e ficou fora por um voto. Outras pessoas da comunidade de Ipirá perderam as eleições, mas com as ideias boas que podiam estar contribuindo também. Então a responsabilidade nossa é maior, porque estamos lá, que foi o povo que colocou e nós temos a responsabilidade de representar, atender, ouvir e levar a solução para as comunidades, não só em dia de abril, como todo município de Ipirá. Pois é, estamos aí conversando com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão e pedimos aqui a todos vocês que compartilhem a live, vá mandando seus questionamentos e vá aqui batendo um papo para discutirmos Ipirá. Então, Ipirá é o ponto principal de todo esse foco político, porque entendemos que todos os representantes sejam vereadores, seja prefeito e vice-prefeito, ele é um elo de ligação para todos nós. Então, agradecemos desde já a todos vocês, dar uma boa noite aqui para Dona Jandira Neto, Damasceno Oliveira, Elane também Oliveira, Bete Berenguer, o Tiago Oliveira, o Tiago ele diz assim, Johnny, e Deteval, parabenizo ao Ipiracite pela excelente iniciativa de ouvir todos ou pelo menos grande maioria dos pré-candidatos à chapa majoritária e proporcional da nossa cidade. Destaco que anteriormente somente eram feitas entrevistas em debate com pré-candidatos a prefeito, ou seja, nunca tivemos a possibilidade de ouvir com tanta abertura os candidatos a vereadores que tem papel imprescindível para qualquer democracia. Parabéns, Jorginho, parabéns, Johnny. Obrigado, Tiago, pelas suas palavras e é o nosso papel. Nós somos imprensa e a imprensa, o papel é esse, de estarmos aqui inserindo o povo porque entendemos que uma administração pública se desenvolve também com a, ouvindo a população. Então, é justamente isso que estamos aqui conversando com todos vocês. Mandar um grande abraço aqui também para Valdenor e Valdenor, ele diz assim, parabéns ao vereador Deterval Brandão pela excelente colocação e desejo a ele o sucesso na sua trajetória, mas continua a dizer que os vereadores é fundamental para o processo democrático e principalmente para a fiscalização do executivo. Deterval, você falou da questão da lei orgânica e também da transmissão das sessões da Câmara. É o que a gente sempre tem falado aqui, eu e Johnny, a gente sempre tem pedido a todos para que vocês, vereadores, representantes, façam um esforço máximo para que disponibilize a lei orgânica para todos os ipiraenses e também que essa transmissão das sessões sejam via aqui tem meios de comunicação como o Facebook, tem aqui o Ipiracite, tem as rádios, tanto o Rádio Web Ipiracite, Ipirafm, Ipiram, Antena FM, então seria bom para que todas as pessoas ficassem a par do que está acontecendo. Então, eu já te peço de antemão isso tudo e também a valorização de todos os nossos artistas ipiraenses, todos, sem exceção. E o Lucas, ele diz assim, vereador, o que você pretende fazer para melhorar a pavimentação nas ruas no bairro mais nobre da cidade? Exemplo disso, DK e Ipirazinho e 20 de abril. É importante, como eu falei antes, que nós, vereadores, somos vereadores de todo o município. E vejo que todo nosso município é carente de muita pavimentação, pavimentação, se fala em asfalto e tudo mais que venha beneficiar o município de Ipirá. Então, não é só a pavimentação, esse bairro aí, meu amigo, também necessita muito de saneamento básico, que é uma coisa muito importante para as comunidades. E aí, o TK, o Pindorama, não é Guadahara, o antigo Guadahara, que acho que mudou o nome, se não me engano, tem um projeto de lei que botou o nome aí de alguém, mas são comunidades, Ipirazinho, uma comunidade também que necessita muito de apoio. E às vezes, o pessoal fala, Ipirazinho, o pessoal só vem na veste da eleição, mas não é assim. Ipirazinho tem lá uma creche construída na gestão do governo, começou na gestão do governo de Ipirazinho e, se não me engano, a Demildo e concluiu agora no final do mandato de Demildo. E temos lá a quarta poliesportiva com coberta, que estava em andamento, tem a usina de leite que levou para Ipirazinho para beneficiar, que é importante para o nosso município. Então, tem algumas coisas. Agora, pavimentação necessita há muito tempo e já vi muita gente prometer. Teve várias pessoas que foram ali prometer, outros ainda chegando prometer agora e política não se faz com promessa, política se faz com compromisso, com dedicação. É por isso que eu falo, quando você for fazer o plano de governo, faça com seriedade, faça com pessoas que queiram construir, não que queiram prometer. Quando você vai fazer o PPA, que tem que ser feito para qualquer gestão, você tem que discutir o que é que o povo necessita. Tem que ser discutido nos bairros, tem que discutir com a população. Como é que você faz um PPA sem nunca ir no Ipirazinho, sem nunca ir no Deká, sem nunca ir em outros bairros da cidade e alguns povoados. Então, se construiu o PPA, plano de governo, PPA e orçamento, tem que discutir com o povo. Você chega ao orçamento na Câmara e você não vê o povo se chamar para debater. Nem como o prefeito caminha e nem quando chega na Câmara. Às vezes, a educação, o pessoal da PLB nos procura cópia da lei orgânica do orçamento da LOA e só elas que procuram para debater, ver o que está indo para a educação e nós temos lá muito debatido, feito emendas, sendo vetada, fizemos emenda para casa dos estudantes, colocamos lá um milhão que o prefeito poderia gastar, não era que ele ia gastar um milhão, a gente colocamos um milhão e foi vetado pelo prefeito. Nós colocamos dinheiro para o mercadeário antes da terceirização e foi vetado. Então, são debates que a sociedade tem que ter conhecimento. Então, quem administra o dinheiro do povo tem que debater com o povo. Volto a repetir mais uma vez, só se constrói plano de governo, PPA e orçamento, é um consonante com o outro, com o povo. Então, o povo é a peça fundamental. Ou o administrador público traz o povo para junto, para debater, para os sindicatos, a PLB, o CIDSEV e outros representantes da sociedade para junto, para debater ideias e botar essas ideias em prática, ou então nunca vai dar certo. O povo é a peça fundamental para debater políticas públicas no nosso município. Você tem que primeiro saber o que o povo necessita para depois você debater as políticas necessárias e concluir. Verdade. Agora, eu tenho um... Ô, Johnny. Oi, sim. Ô, Johnny, coordena isso aí, porque está entrando a FM aqui no meu ouvido. Não estou ouvindo quase nada. Não sei se está entrando aí no áudio para o pessoal, não sei. Mas vá conduzindo aí, Johnny. Está certo, está certo. Por favor, eu não. Vai ser eu, os internautas, e o Deterval que está aqui, não é? Está saindo muito bem na entrevista aqui, não é? Ô, Deterval, o Vieira Nosdreg, é isso? Ele pergunta por que os vereadores não diminuem o salário nessa crise do Covid-19? Deterval, pergunta do Vieira. É importante. Ó, deixa eu te falar aqui. Eu vejo muita propaganda em cima de diminuir o salário de políticos. Eu não vejo ninguém dizer que é para diminuir o salário do deputado, dos ministros, dos ministros de governo, da União. Fala do vereador. Eu quero dizer, Ipirá. Ipirá, o vereador recebe bruto R$ 10.129,00. Depois das deduções de INSS e imposto de renda, fica R$ 7.000,00 alguma coisa. O vereador de Ipirá só recebe esse valor. Não tem gasolina, não tem assessoria, não tem computador, não tem nada. Só tem o salário para se manter. Para tudo o trabalho que você e o vereador fazendo, que fala-se que é assistencialismo, seja lá como vocês entenderem. Vocês que eu falo, não é vocês aqui que estão me ouvindo nesse momento. Esse recurso que nós temos é para tudo. Tudo que se faz é com o dinheiro. Nós não temos mais nada. Tem câmaras aí que tem assessoria, cada vereador tem dois, três assessores, tem carros à disposição e a câmara de Ipirá, estou respondendo nesse momento, nós vereadores, o salário. Reduzir salário, estou vendo muitos falando que reduziu, é propaganda eleitoral e enganosa. Às vezes, alguém reduz de um jeito e lá se complementa de outro jeito. Então, nós não optamos por redução de salário porque não ia resolver a situação. Se você reduzir o salário, quase todos os vereadores têm empréstimo no banco, como se sério e certo, não tem o salário que é devido a ter, não recebe o salário real. Então, se você dividir o salário, tem vereador que vai receber menos de mil reais, ou dois mil, porque já estou comprometido com os bancos. Eu estou falando porque tenho conhecimento de causa. Mas não ia resolver a situação. Agora, a Câmara, ela recebe 349 mil reais por mês. E com essas economias, deve sobrar alguma coisa. Deve sobrar não, sobra dinheiro, porque não está se fazendo nada no momento. Tem vários decretos que não é para funcionar. Como o município também, tem vários decretos que estão economizando. Então, a Câmara, se sobrar o dinheiro, ele não pode gastar. Ele pode devolver o Executivo carimbando lá na Câmara dizendo que esse recurso é para investir no Covid-19. E aonde que tem que ser investido? Porque tem muita propaganda, não estou falando aqui questão política, que não é verdadeira. Como é que você devolve, está dizendo aí que está chegando 5 milhões para o Covid-19. Não é para o Covid-19. É para tapar aquele, a queda da arrecadação e suprir essa queda que o município está tendo. então não vai ser investido em nada. E o município até então, até agora, não investiu em pessoas no Covid-19. Mandou um projeto para a Câmara para atender 32 pessoal que faz ligeirinho para a feira para receber 300 reais por mês. e nós temos debatido, chamamos o prefeito para o debate e até então não consegui o prefeito ir para esse debate que nós precisamos as pessoas, os feirantes que estão aí passando dificuldade para ir para o centro e essas pessoas necessitam desse recurso e nós temos que estar atentos, atentos, não temos que estar buscando o prefeito para essa reunião para esse debate para que possamos complementar essas pessoas que estão passando dificuldade. Não se distribui uma cesta básica, tem pessoas que estão passando dificuldade num momento difícil desse. o município ainda não distribuiu para cesta básica. Então, voltando à Câmara, a Câmara só pode devolver esse dinheiro para o município para que o município possa gastar no Covid-19. Então, aí é um caminho. Aí depende do presidente, depende de reunir com a Câmara, debater para que possa devolver. Agora, do salário do vereador não vai resolver muita coisa em pró do povo de Pirá. Agora, os vereadores têm sim como buscar do prefeito que mande um projeto de lei para que possamos debater esse projeto, aprovarmos para direcionar recursos para as pessoas que mais necessitam. Pois é, estamos conversando aí com o vereador. Voltando aqui, só você viu. Pode falar, pode falar. Teve aí um decreto do prefeito que demitiu 108 pessoas da educação. E nós, vereadores, todos aí, agora foi todos vereadores, fizemos um projeto, um projeto legislativo para derrubar o decreto do prefeito para que ele não demitisse essas pessoas. Foi votado por unanimidade dos vereadores da Câmara, está na mão do prefeito. Ele tem que sancionar esse projeto ou vetar. Se ele vetar, vai votar para a Câmara e nós vamos derrubar o veto. Então, por que? Não é politicagem isso aqui. Nós entendemos que num momento difícil desse, as pessoas que estavam na prefeitura não receberam 600 reais do ajuda do governo federal. Se ela sair agora, não vão receber. Então, vão ficar de dificuldade. Então, pode permanecer, pode manter essas pessoas e nós estamos lutando para que o prefeito mantenha essas pessoas nos seus cargos e recebendo o seu salário até que, com a fé em Deus, esse convite vá-se embora e volte a normalizar a vida de todos os espirais. Pois é, estamos conversando aí com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão e agradecemos a todos vocês aqui, internautas, e piranautas e a família Ipiracite por essa participação aqui conosco e desde já peço para que vocês compartilhem a live e também mandem os seus questionamentos aqui para a gente. Lembrando a você também que nós estamos fazendo aí a nossa vaquinha virtual Johnny Costa que o Ipiracite precisa, da colaboração de todos vocês está aí esse folder com a letrinha amarela é o endereço é só você acessar não é Johnny Costa? Exatamente, a vaquinha está precisando de você, está magrinha, magrinha, está chovendo, mas por favor vamos engordar essa vaquinha, viu o CDT Vassu? Não, a gente que é da rota sabe, se não engordar a vaquinha já foi, com certeza. Pois é, nós estamos remodelando todo o Ipiracite, estamos passando por um momento de total mudança no Ipiracite para poder oferecer o melhor para todos os ipirainhas com produção de conteúdo, com o design, com tudo. Enfim, então nós agradecemos a todos vocês e vocês fazem parte disso, nós agradecemos a todos. E tem um questionamento aqui de Danilo, deixa eu ver, é isso mesmo, Danilo Oliveira Alves, ele diz assim, cara, o amigo da Teval, todos sabemos que esse ano em Ipirá teve muito problema com o transporte escolar, como você vê isso para melhorias? porque quem perde com isso são os alunos. É uma situação que o transporte escolar ultimamente tem deixado muito a desejar. Veja só, a escola, para ela funcionar, o aluno tem que estar na escola. E é ultimamente, do ano 2017, 2017, ficou dois meses sem pagar a que transporta o aluno para a escola. Isso trouxe a dificuldade, faltou vários transportes, não transportava o aluno para a escola, perderam muitas aulas, dificultou, trouxe prejuízo grande para o alunado e também para o professor que preparava a sua aula e chegava na sala, era para ter 20 alunos, tinha 3, 4, porque o transporte não rodou por falta de pagamento. Então, nós temos que priorizar o que é essencial na vida das pessoas. O transporte escolar é uma coisa tão essencial para transportar as pessoas para a escola que não pode se falhar por falta de pagamento, até porque o recurso vem, ultimamente, o ano passado, as pessoas que transportam, o dono de transporte pararam por várias vezes, porque não tem condições. Quem tem aquele transporte tem que receber o dinheiro para botar o óleo, para consertar, pagar o mecânico, pagar o borracheiro e não está recebendo. Aí, traz essa dificuldade, as pessoas, quem perde com isso é o alunado, quem perde com isso é as escolas e o município, porque fica paralisado. Quantas vezes o pai arruma o aluno, os pais arrumam seu aluno para ir para a escola, quando chega o carro não passou, o aluno volta decepcionado, volta desestimulado e isso não é bom para o município. Então, nós temos que, tenho cobrado muito na Câmara, não só eu, como os demais vereadores, tanto de situação como de oposição, e nós somos cobrados pelas pessoas que estão tendo a dificuldade de receber o transporte. E nós temos dado, buscado muito, cobrado da secretária Neuza, cobrado do chefe de transporte, cobrado do prefeito, na Câmara, se vocês analisarem, tem vários debates, discurso nosso, cobrando providências, urgente, urgentíssima, em cima do transporte escolar para que as pessoas não fiquem sem a escola. Porque, se a educação é prioridade, o transporte está incluído dentro da educação. Então, não podemos achar que a educação é só pagar bem o professor e nada mais acontece. Pagar bem, não. Que o piso salariado do professor ainda não foi ajustado para pagar esse ano. Johnny Costa. Pois é, eu tenho uma pergunta aqui, Detevaldo, do Giovanni Tanan. Ele aqui, ele fala de um projeto, um projeto de 10 milhões para fazer o calçamento de aproximadamente 60 ruas, diz aqui, iria beneficiar muitas famílias que passam por transtornos do dia a dia, seja com poeira ou com lama. Mas, alguns vereadores usam a desculpa do empréstimo ser pago pela próxima gestão, mas todos sabem que o empréstimo é feito em grandes parcelas. Vamos esclarecer essa história aí, Detevaldo. Falei, falei há pouco. Eu quero dizer que eu fui um dos contras. Fui contra mesmo, porque, creia só, o projeto chegou na Câmara. Eu sou membro da comissão que dá para dizer ao projeto. E, no projeto, não tinha citado uma rua sequer. Não falava lá o nome de rua nenhuma. O projeto está em nossa mão até hoje, tem um cópia lá, não tem dizendo que era nenhuma rua, que era para pavimentação. E a zona rural, os povoados, estavam excluídos. Aí eu, o colega Jair, os demais vereadores da bancada de oposição, fomos todos contra. Benedito, Marcos, Carlinhos, Veima Fraga, Échio também foi contra. E outros vereadores da situação não se sentiram à vontade para votar. Por isso que esse projeto foi retirado, porque foi derrotado, aliás, porque lá no projeto não tinha nada dizendo que era tal rua da 20, do bairro A, bairro B, que ia ser pavimentada. Era um projeto solto. E 10 milhões, quando você fala 10 milhões, as outras gestões vão dividir em várias parcelas. Mas se o município diz que está passando dificuldade para pagar a folha nesse momento, se você acarreta lá para o futuro, independente de quem seja o prefeito, mais uma parcela de 200 e tantos mil reais por mês, vai dificultar a saúde, vai dificultar na educação, vai dificultar no serviço social, nos serviços essenciais do nosso município. Então, nós tivemos com muita responsabilidade vetamos esse projeto. E o prefeito viu que não tinha condições de ser aprovado mesmo, porque falou que ia reencaminhar o projeto e até hoje não reencaminhou para a Câmara, porque se chegar na Câmara será derrotado novamente. Porque não tem, não está dizendo para que rua é, não tem projeto nenhum, não tem topografia, não tem plano de projeto, não tem nada, nada, nada. Só tem o projeto do governo dizendo que é para pavimentação, sem direcionar para onde vai ser pavimentada essas ruas. Pois é, estamos aí conversando com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão. Agradecemos a todos vocês que participam aqui dessa live, vai mandando seus questionamentos, vai conversando conosco aqui do Ipiracite. E essa conversa, esse bate-papo, ouvir, debater aqui com a população, isso é interessante, interessante porque nós estamos discutindo o futuro de Ipiracite. E mandar um grande abraço aqui para Adam Marceno, ele está dizendo aqui, está certo, o vereador fez bem contando contra esse projeto. E Tassio Guzmão disse que discorda, meu nobre vereador, sobre o projeto, a Célia Brandão está aqui também, Alonso Oliveira está dando parabéns, enfim, muita gente participando aqui, o Rafael Teixeira chegou aqui também, disse aqui, boa noite, meus amigos, Danilo Oliveira disse só os juros desses 10 milhões para o município para pagar. Vereador, o desgaste do poder legislativo aos olhos da comunidade tem sido muito gradativo durante anos, é notório a insatisfação das pessoas, tornou-se hábito cotidiano, seja nas ruas, redes sociais, a crítica ao legislativo. Em sua avaliação, o que motivou esse descrédito? Você acha que tem como reaproximar e reconquistar a confiança novamente da população perante a Câmara Legislativa? Veja só, quando você analisa o descrédito, que não é só na Câmara Legislativa de Ipirá, o descrédito da política foi a todo o país, você viu que as eleições passaram, o que foi que aconteceu, né? Então, todos os políticos são notados como igual, todo mundo é igual, ninguém presta, como muitas pessoas falam, entendeu? e nós temos a cabeça erguida que nós somos diferentes, tem o todo o meio, tem os bons e tem os ruins, mas a Câmara de Ipirá, o que eu atribuo às vezes esses comentários aí de algumas pessoas que não é verdadeiro, é a falta de publicidade, porque se você dá publicidade a todos os atos, as pessoas vão saber o que é que está acontecendo na Câmara, então, se você não tem uma sessão transmitida ao vivo, se você não tem um site atualizado, se você, as pessoas não sabem o que está acontecendo, se não tem audiência pública para debater nada nos bairros, se você não tem uma sessão itinerante, então as pessoas não sabem o que acontece na Câmara, e lá tem vários debates, tem a certeza que tudo o que acontece na Câmara, temos ata registrada, temos tudo documentado, e nós precisamos só da publicidade, como falei antes, se você dá publicidade no que acontece, as pessoas têm ciência e sabem diferenciar o município, até o município de Ipirá de outros municípios, se ele acha que o vereador está nesse descrédito. Agora, eu volto a repetir, quem vai avaliar os vereadores que aí estão é o povo, que está próximo, não vai demorar muito, então está próximo das eleições, está próximo de ser avaliado todos os vereadores do município de Ipirá, prefeito, vice-prefeito, e de outros municípios, da Bahia, do Brasil, então vão ser todo mundo avaliado pelo povo, e o povo é quem coloca, é o povo quem tira, e nós temos que respeitar a opinião do povo. Johnny Costa. Pois bem. o vereador do interval, é sobre o PPA, não é? Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o PPA, e como é que anda esse PPA aqui em Ipirá direitinho, não é? Porque é preciso, como o senhor acabou de dizer, é preciso de transparência, é preciso que o povo saiba o que está acontecendo, já que a gente considera a Câmara, sim, uma casa da cidadania, o vereador é aquela, é a parte do político que deve ter mais acesso ao povo, portanto, o vereador sabe, sim, das demandas da população, da comunidade. Quanto ao PPA, como é que está? O PPA é o plano plurianual, esse PPA, ele é construído para quatro anos, então, esse PPA, dessa gestão atual, ela teve um ano de 2017, que já foi da outra gestão que deixou o PPA pronto. Agora, essa gestão que foi o PPA, não foi como devia ser feito, que tem que debater nos bairros, debater nas comunidades para saber o que a comunidade quer para construir o PPA, e não foi feito assim, e esse PPA vai até 2021, em 2021 vai se construir o PPA para 23, 24, 25, 26. Então, é aqui que vai ficar o nosso apelo, eu como vereador agora nesse momento e se estiver lá como vereador, se não estiver como vereador, estarei como cidadão, participando e dizendo a gestão pública, o PPA tem que ser construído com o povo, nas localidades, debatendo e dizendo o recurso onde vai ser investido. Então, nós temos que estar preparado para, quando for construir o PPA, botar a imprensa junto para divulgar, a imprensa para participar, a juventude para estar junto para a construção do PPA, e também, eu digo aqui, o orçamento vai chegar agora no próximo mês na Câmara, tenha certeza, por esse meio de comunicação aí, Piracite, e outros meios de comunicação, vamos mobilizar e colocar a sociedade na Câmara para debater o orçamento para 2021. Então, aí, dentro desse orçamento, já podemos deixar muita coisa resolvida, do anseio das pessoas, casas de estudantes, mercado de artes e outras coisas do nosso município, para colocar nesse orçamento de 2020 para 2021, para que possamos atender a demanda dessas pessoas que têm sofrido muito. vou te falar aqui, nunca vi uma coisa tão, que doeu tanto na sociedade de pirar, foi aquele mercado de arte que pega fogo e até hoje não ter tomado uma providência. Isso foi uma falta de humanidade. Depois do mercado de arte pegar fogo, ficar fechado, desmanchou os quiosques, dava apoio a todas as pessoas que vinham da zona rural. depois de desmanchar os quiosques, transferiu os transportes da zona rural da Praça do Mercado. Acabou com o comércio, aí o povo brigou, o comerciante foi lá, reuniram, debateram, eu sei que voltou os transportes por pressão, mas não pode acontecer uma coisa dessa. Como é o mercado de arte, o mercado de arte podia ser construído, nós colocamos emenda no orçamento, colocamos emenda clara que podia usar esse dinheiro no mercado de arte. Não é para fazer de um mês, dois meses, ele tinha, durante quatro anos, e falaram agora que agora que vai ter recurso ou que vai ter um projeto em mãos maravilhoso, bonito para recuperar o mercado de arte, tenha paciência, prefeito, aí não dá. Nós não podemos estar aqui usando os meios de comunicação para não ser verdadeiro. Teve quatro anos com a casa de estudante de mercado de arte que a pessoa não ter a sensibilidade de valorizar o que é do município, é um patrimônio nosso, um patrimônio de pirar que está sendo abandonado por essa atual gestão. Mas aqui, estamos aqui pronto, ainda repito, ter mais seis meses de mandato, até dezembro, estarei aqui à disposição para podermos juntos fazer o que for necessário para que venha atender essa demanda do povo de pirar. Johnny Costa. Pois é, deixa eu aqui mandar um abraço a todos vocês que estão participando aqui, eu agradeço de coração já, você já pode contribuir com a nossa vaquinha para a gente melhorar o nosso ambiente aqui, para a gente ficar mais perto de você, e podermos fazer mais matérias, com mais participações, portanto, você pode fazer a sua contribuição na nossa vaquinha. O internal, deixa eu te mandar um abraço para a Lidiane Macedo, um abraço Lidiane, o Alonso, o Alonso de Tevó, ele pergunta, vereador, na sua opinião, por que as contas da Câmara Municipal não são transparentes, é isso mesmo, vereador? Veja só, as contas da Câmara, ela tem um site de transparência que ela está sendo publicada, os gastos, que já tem até, TCM, Tribunal de Contas, pode procurar lá que você vê todos os gastos, até a Câmara recebe 300, falei há pouco, 349 mil por mês, tem as despesas fixas, que é de pessoal, é de água, de energia, de combustível, que a presidência utiliza, que a Câmara utiliza, entendeu? Então tem as despesas fixas e essas daí estão sendo transparentes no Tribunal de Contas, estão acompanhados, estão analisados, olhados alguns processos e estão no Tribunal de Contas. Agora, eu quero deixar aqui para vocês que nessa gestão atual, até então, não chegou nem uma conta do prefeito ainda aprovada e nem desaprovada e nem com ressalva. Estamos aguardando para analisarmos, já oferecemos várias denúncias também referentes a essa gestão onde achamos cabíveis, tem algumas que foram procedentes, outras não foram, estamos com várias denúncias em andamento, mas eu quero voltar aqui, viu, Alonso, você que faz parte da imprensa, Ipiracite, Rádio Ipirá FM, Caboronga Notícias, Ipirá Notícias, tem a lei de acesso que vocês têm o direito de buscar toda a documentação necessária também, que se por acaso nem a Câmara e nem a Prefeitura quiser que tenha transparência. Vocês têm todo esse direito e acho que é importantíssimo a imprensa, sempre é importante, mas a imprensa Ipirá não está atuando muito e está na hora de chegar a atuar junto, não nessa gestão, em todas as gestões e de Câmara e Prefeitura porque o gestor está cuidando do dinheiro do povo. Então, é obrigado que as pessoas respeitem isso e dê todo acesso à informação. Pois é, estamos conversando aí com o candidato, o pré-candidato a vereador, Deterval Brandão, ele também que é vereador, né? E agradecemos aqui também o nosso internauta aqui, o Danilo Oliveira, Alonso, Giovanni Tanan, ao France Juliano e o France, a Manuel Ito também que está aqui fazendo parte aqui da nossa live. Um grande abraço, ele dá uma boa noite aqui a Deterval, para mim, para a Jones, a Lidiane Macedo, a Léo Pinto, Damasceno e o France Juliano, ele faz uma pergunta aqui, Deterval. Vereador, a gente conhece que muitos mandatos foram conquistados ao longo de anos com o voto do eleitor e que precisa de serviço de saúde fora de pirar. Nós sabemos que tem vereador que não fica rico com isso, mas, ao mesmo tempo, mantém um sistema de dependência. Por que não há mobilização para buscar verbas a fim de equipar os postos, o hospital e a UPA, investindo na saúde básica e de média complexidade? ou não tem jeito e teremos que conviver com essa dependência? Veja só, Juliano, fez um crime, fizeram um crime em Pirá. Pegaram o hospital do Estado e municipalizaram por questões políticas, partidárias, e quem ficou prejudicado com isso foi o povo. Veja só, o hospital de Pirá, que era do Estado, que podia ter um suporte maior, fazer cirurgias pelo Estado, ter várias especialidades com outros médicos via Estado, via governo federal, não tem. O município que tem que acar com tudo isso. Aí fica difícil ver o município, o hospital de Pirá parou de fazer cirurgia. As pessoas estão fazendo cirurgia agora em Riachã de Jacuipi, Coração de Maria, depois de Feira, Itaberaba, Rui Barbosa, e Pirá não está fazendo, parou de fazer a cirurgia. E não era agora, já tem tempo que parou de fazer a cirurgia. E as pessoas têm essa dificuldade que são procedimentos simples que podem ser feitos em Pirá. Aí tem que ir para Salvador, tem que ir para a feira, e às vezes procura o vereador, porque já tem o conhecimento dos caminhos, onde é mais fácil de chegar, onde é mais fácil de resolver. Mas às vezes as pessoas acham que isso é assistencialismo. Esquece que o vereador que está aí na feira Salvador está botando sua vida em risco, porque viaja à madrugada, viaja à meia-noite, chega em casa, não tem hora para sair, não tem hora para chegar, e está ali indo salvar uma vida. ouvidas várias vidas. E falo isso porque conheço trabalho de vários vereadores, que faz isso. Benito do Leite faz isso, colega Jairdo faz isso, Calóia Carlinhos faz isso, outros colegas aí como o próprio Ivanilson faz isso. Então, acaba as pessoas nos procurando. E você, que gosta de ajudar, sente sensível com essa situação, e vai levar para outras cidades mesmo, para ter um atendimento mais rápido. Você não pensa que é fácil a pessoa chegar em sua casa, confiando em você, bater em sua porta e dizer, Deteval, ou qualquer outro vereador, bicho, já bati tantas as portas, procurei o hospital, não consegui o médico, o que é que eu faço? Não deixe minha filha morrer, não deixe meu meu antiquerido morrer. E você olhar assim, dizer, a pessoa confiou em mim, eu tenho esse carro aqui, dá para eu levar, vamos lá. E nós vamos, isso acontece sempre, e não vai deixar de acontecer. Agora, isso também não proíbe que nós possamos ir buscar recursos. O que é que nós estamos tentando agora? Junto com o senador Atalencar, junto com o governo do estado, devolver esse hospital para o estado, e que esse estado, devolver não é dispensar, nós vamos devolver e queremos um hospital de qualidade para atender toda a região. Era um hospital regional, fica no município, sendo regional, porque atende várias pessoas de outras cidades também. Então, eu vejo um caminho que isso, que nós temos, temos a obrigação, sim, de buscar via governo do estado, via federal, saúde de qualidade para o nosso município, para atender as pessoas que mais necessitam. Às vezes, saímos daqui para Salvador para levar, fazer uma cirurgia, pequena cirurgia de catarato, porque às vezes não tem essa oferta de serviço do nosso município. Então, se você tem uma saúde, debater com pessoas de Ipirá, debater com o povo no PPA, volto a repetir, o que é melhor para o povo. E nós temos que estar aí e ter a grandeza de saber receber crítica e saber receber também elogios. E a crítica, você que não sabe receber a crítica de elogio, não pode ser homem público. Johnny Costa. Eu tenho um pergunto do internauta, mas dessa vez eu vou fazer a minha. E se tratando nessa área de saúde, o Deteval, um assunto que foi debatido, rebatido, polemizado, e falado, e alardeado, foi com relação à SAMU, as ambulâncias do SAMU, Ipirá, como status de saúde plena. Como é que você analisa todo esse burburinho, esses rumores sobre a SAMU? Traz ambulância, bota ambulância, tira isso, bota pausado, não coloca, é saúde plena, não é? E como é que está essa história aí? Como é que você vê todo esse rebuliço, vamos dizer assim, com relação à SAMU aqui, Ipirá? A SAMU é um fato complicado, te digo por quê, porque o que acontece, a União manda programas para os municípios, tome programa, tome o SAMU, tome vários e vários programas, PSF, tal e tal, mas o dinheiro que manda não dá para manter, vamos supor, o PSF recebia oito mil e pouco, como é que vai manter o PSF com oito mil e pouco? Então os municípios têm muita dificuldade de manter o PSF, de contratar equipes, isso é a realidade não só de Ipirá, de todo o país. A SAMU, o governo federal, encaminhou para um consórcio, como se fosse um consórcio, para várias cidades, acho que Ipirá não é só para Ipirá, essa SAMU é para atender Ipirá e outras regiões, e quem administrava e debatia isso era o Feira de Santana, das cidades que receberam, acho que foi 14 cidades, se não me engano, até então nenhuma está funcionando, desse mesmo projeto, entendeu? Então o que é que acontece? Aí o prefeito pega, não pode botar para funcionar por conta própria, não quer devolver para dizer que devolveu, se devolver, está fazendo um grande favor, porque não está funcionando, está acabando nos pátios da prefeitura ou de garagens, devolve, que vai salvar vidas onde está funcionando, em feira e outro lugar, pode salvar alguém, até Ipiráense também, devolve, procura outros meios de buscar atender com a ambulância mais equipada de recursos próprios, Ipirá já tem mais uma, pode chegar mais, entendeu? Se aquela não serve para Ipirá, devolve para outro local, isso é a minha opinião, sempre foi essa, se não está funcionando, para que eu quero? uma SAMU, que o município disse que não tem condições de botar para funcionar, e para funcionar depende de outros municípios, Ipirá só não tem condições de botar para funcionar, os outros municípios não tem interesse, então é uma questão muito complexa, e que é uma reclamação da sociedade, e que a sociedade tem toda a razão, está cobrando a todos os gestores que aí passaram, e o atual também, e nós vereadores também, não vamos tirar o braço da seringa e dizer que isso é, os prefeitos têm culpa, nós vereadores também temos que estar junto, buscando solução para isso, a Câmara pode chegar e aprovar um projeto que ela funcione ou que devolva, isso é o meu pensamento, Jones, eu sei que você também está preocupado com essa situação, não agora, porque é uma preocupação que vem de tempos, mas quer ver a solução, botar para resolver, se não resolve, devolve. Verdade, verdade, e eu fico pensando, vereador, os vereadores, eles têm que pensar bem no projeto, para ver se realmente é acessível, para ver se não é honoroso para a população, porque não adianta você ter um projeto dessa magnitude, mas praticamente inviável, inviável para a população. Me permita, me permita só uma conclusão aqui, por favor. Quando eu falo que tem que chamar o povo para discussão, para o debate, Ipirá foi contemplado com alguns módulos de feira, módulos de feira é o mercado, mercado de feira, entendeu? Aí foi contemplado Coração de Maria, Caixa d'Água, Alta Alegre e Nova Brasília. Chegou lá, instalou. Sabe onde tem utilidade até hoje? Só no Coração de Maria porque tem feira. Os outros não ouviu a comunidade, instalou na Caixa d'Água, instalou no Alto Alegre, instalou na Nova Brasília. Todos fecharam, sem utilidade nenhuma. Então foi um recurso público de Ipirá, que veio do Estado, que não foi aplicado, não foi bem investido. Então está lá, tudo fechado, não serve para nada esses módulos de feira. O Coração de Maria tem utilidade. Onde tem utilidade? Bom fim de Ipirá, no distrito de Bom fim, que lá tem feira toda semana, feira forte. São Roque tem utilidade. E esses dois, nem o distrito do Bom fim e nem o povo de São Roque não foram contemplados. Já Alta Alegre e Nova Brasília e Caixa d'Água foram contemplados e não atender a demanda do povo. Então você tem que investir o recurso onde o povo está dizendo isso aqui serve para a gente, isso aqui que nós queremos. Agora investir porque ver o benefício tem que ir de qualquer jeito para a cidade, isso não vai resolver nada na vida de ninguém e só vai jogar dinheiro público fora, que é o nosso dinheiro, nossos impostos que nós pagamos. Estamos conversando aí com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão. E Deteval, eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer aqui. A Ivânia Mascarella pergunta aqui, por que você foi contra o projeto, cadê? Ou contra o empréstimo de 10 milhões. Agora, quando o povo cobrar o lamaçal nas ruas, deve cobrar a vocês que votaram o contra, não acha? Essa semana vi um ex-vereador reclamando a rua sem calçamento. Se eu não me engano, eu acho que você já respondeu até essa questão. já respondi. E as pessoas têm todo o direito, nós somos homens do público, é para ouvir as pessoas. Se a pessoa achar que nós erramos por não ter aprovado os 10 milhões, você se procura que nós vamos explicar. O projeto está em minha mão, vou mostrar direitinho aqui esse projeto. Está aprovando alguma rua que você está me cobrando? Não está. Então, não tem o que eu... Então, a gente tem que estar lá para explicar e não tem como a gente esconder a verdade, principalmente, daqueles que estão nos cobrando. Está confiando a pessoa que cobra, está confiando a gente, está nos confiando na nossa resposta, no nosso apoio para a construção de qualquer coisa. Isso. E o Giovanni Tanan, ele diz assim, se nós moradores fizermos o projeto de pavimentação de todo o custo a ser gasto, que tem margem de erro de 5%, e apresentar uma empresa capacitada, viável e correta para executar o serviço, vocês analisam o projeto na Câmara? Primeiro, não vai funcionar desse jeito, porque o projeto deve ter que ser licitado. Então, não é o vereador, não é o prefeito que escolhe a empresa que vai ganhar a licitação. Infelizmente, tem muitas empresas picaretas no nosso município que ganham as licitações, não construem a obra como deve ser feita, às vezes desistem, vai embora. Então, a gente tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações. Então, isso aí a gente não pode dizer que tal empresa está correta, a outra não está. Então, nós estamos lá para provar o que for, o que a lei permitir. O que estiver dentro da lei, da Câmara, que os vereadores necessitarem, todos os projetos tem que parecer jurídico, nós temos que caminhar, debater para aprovarmos. Mas, quanto a essa questão de empresa e tal, o projeto, tem que ser um projeto aprovado, tudo direitinho assim, e ter, tudo ser feito dentro da lei. Johnny Costa. O Ed Freire, também participando conosco, boa noite, Ed, obrigado pela participação, pela constância aqui nas nossas lives. ele diz, na verdade, ele faz uma afirmação, vereador, ele diz, é verdade, vereador, porque é verdade que as pessoas precisam dessa assistência, não é? Ou não seria melhor lutar por uma saúde de qualidade, ele se refere à afirmação do vereador com relação ao essencialismo, aquela coisa toda, e a saúde tem que melhorar mesmo, tá? Agora, vereador, minha pergunta é a seguinte, não é? você está satisfeito com o seu grupo? Jones, se eu não estivesse satisfeito, eu não estaria mais lá. Eu participei em outro grupo, todo mundo sabe disso, o primeiro vereador, o meu elegido para o vereador era do grupo liderado pelo Carlos Martins. Não me fiquei satisfeito, porque nossa comunidade não estava sendo ouvida. Aí, então, todas as reivindicações de Coração de Maria, reivindicações do vereador de Eteval para o município de Pirá, ela não era ouvida. Então, eu achei por bem a não continuar mais no grupo. Na época, o Diomario saiu para ser candidato pelo grupo da Macacara se começa o dominado, eu saí com o Diomario. E tenho certeza, se eu não estivesse me sentindo bem nesse grupo, eu não estaria mais aqui. E tenho sido respeitado dentro desse grupo por todas as lideranças. Antônio Colonese, Jurandir Oliveira, Diomario, Humberto Colonese, Tiago do Vale, que é uma grande liderança hoje dentro do nosso grupo, tem feito muito em pró das pessoas, do grupo, que necessita do trabalho do Tiago do Vale. Então, são pessoas que estamos aí construindo. Meus colegas vereadores, nós temos uma parceria muito grande, me escolheram para ser líder da bancada de oposição, isso é uma grande responsabilidade, e tenho feito o meu papel dentro do grupo, como membro do grupo, respeitando a todos, mas buscando o caminho de estar servindo o povo. Tenho apoio, e sou presidente do PSD de Ipirá, tenho apoio que o senador Atalancar é presidente do PSD da Bahia, do Estado, e temos essa grande parceria. Então, me sinto à vontade de participar de um grupo de pessoas que me respeitam, que respeitam a nossa decisão, e que nós também temos pernas para buscar entendimento em outras esferas, unidos, todos nós unidos, para que possamos construir o melhor para o nosso município. Então, essas lideranças têm o meu respeito e respeito todos eles também, e eles também me respeitam. E nós temos construído, buscando construir, o PSD tem candidato agora, pré-candidato do PSD, nós temos sete vereadores da bancada de oposição que vão ser pré-candidato também pelo PSD, temos mais pessoas jovens que estão chegando aí também para ser candidato pelo PSD, mulheres também que vão vir para o PSD, e quero dizer que nós do PSD vamos fazer parceria com outros partidos, nós não podemos dizer que o nosso adversário é o nosso inimigo, conversamos com o PT, conversamos com o PP, o PP tem a vice, a pré-candidata vice é do PP, é do partido do deputado Júlio Adelio Oliveira, a Nina Gomes, temos conversado com o PT que fechou também com a nossa ideia, vamos conversar com o PC do B, vamos continuar conversando, lá tem pessoas sérias que quer o desenvolvimento de Pirá, repito mais uma vez, a pessoa do professor Arismario, a pessoa admirável, a pessoa do professor Gil do Barreto, que tem conduzido aí o PC do B há muito tempo, são pessoas que têm compromisso, que têm debatido, que têm ideias, e nós gostamos de debater com pessoas que querem o melhor para o nosso município. o PSB, o PSB, liderado aí por Eduardo Campos também, nós estamos conversando, então, é um grupo que tem várias pessoas que pensam igual, e o PSD, o propósito do PSD é esse, é buscar mais pessoas, jovens também, ter o PSD jovem que estamos aí fortalecendo, buscando para botar candidatos também, convidei alguns aí, a professora Marina, convidei Luma, são quadros importantes para vir para o PSD, mas elas optaram por outro partido, mas não deixa de não ser grandes figuras, convidei também a professora Jeane da PLB para vir para o PSD, estão todos no PC do B, boas ideias, vejo jovens aí que estão interessados a entrar também na política, como o Binho, o irmão de Jorginho aí, uma pessoa, professor, uma pessoa que tem aí demonstrado conhecimento, interesse do nosso município, o nosso partido já tem pré-candidatos jovens também e vamos lutar para fazer uma boa bancada para trabalhar em pró, com transparência, com publicidade, com eficiência para o povo do nosso município, é isso que nós pensamos, é isso que o nosso grupo pensa e sinto satisfeito e estar nesse grupo, enquanto eu puder servir o povo nesse grupo estarei aqui e o grupo também servir o povo, estaremos juntos trabalhando em pró do nosso município. Ok, Jorge. Nobre vereador, com quantos mandatos um vereador pode se aposentar e como você avalia a atual administração? Jorge, vereador, ele tem que pagar o seu INSS até chegar aos 65 anos, senão ele não se aposenta com... não se aposenta, entendeu? Temos aí alguns exemplos de amigos meus aí que foram vereador, se aposentou com salário mínimo porque não quis permanecer mais, saiu, outros perderam a eleição, se estimulou, não voltou mais, então vereador é político que não tem essas regalias que o deputado tem, que o senador tem, que o ministro tem, então vereador é pinhão mesmo, é pinhão de toda a obra, mas na hora dos benefícios não vem para o vereador, o vereador tem que pagar a sua INSS, é um trabalhador também, e quem não quiser ser vereador para ser assim, também não concorra e saia logo, entendeu? Então estou satisfeito aqui, vou lutar até o dia que der, estarei buscando isso. E a segunda pergunta foi se eu estou satisfeito com a gestão. Não estou. Isso, como você faz essa avaliação? A avaliação é o seguinte, no dia que eu tomei posse, eu e os demais vereadores e o prefeito, e que nós juramos lá a cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município, é um compromisso que nós temos. E essa atual gestão não tem cumprido com a lei orgânica do município, não tem cumprido com a Constituição Federal. No momento que você tira das pessoas o direito, como tirou da Casa dos Estudantes, e dizer que em quatro anos não teve condições de reformar a Casa dos Estudantes, uma coisa que é patrimônio do município, é vidas que estão ali se capacitando, pessoas que estão ali se capacitando para depois contribuir com o nosso município. E exemplo, temos lá várias pessoas, tem vereador que foi pela Casa dos Estudantes, o colega André, temos ex-prefeito, com o Antônio, ex-prefeito Ademil, todo mundo passou pela Casa dos Estudantes, advogados, como temos vários amigos aí que passaram na Casa dos Estudantes. E não é só porque tem essa profissão, não, pessoas que estão lá para ser alguém na vida e ser massacrado porque subiu a avenida no dia 7 de setembro, com sua independência, com sua ideia, e ser massacrado por uma gestão, por entender que não falou a língua do prefeito. Então isso é difícil, o mercado de arte é outra coisa, como é que a gente vai estar satisfeito com a questão do mercado de arte? Tem quatro anos, mais de quatro anos, quatro anos faz agora, e durante esse período todo o prefeito não tomou providência, desmanchou os banheiros da Praça Roberto Sintra, disse que ia construir outro, vai construir agora no lugar que é a Brinquedoteca, Brinquedoteca, vai construir nesse local, tirando a Brinquedoteca da Praça. Então nós temos que dizer o que com a gestão dessa, que não se satisfaz, que não transmite confiança para o servidor público, onde o servidor público, o professor sabe disso, que em um momento desse, até hoje, o piso salarial do professor não foi atualizado, que é uma lei federal, então ele está desrespeitando a lei, a Constituição Federal. No momento que você não deixa o transporte rodar por falta de pagamento, é falta de respeito ao aluno, ao pai do aluno e ao professor. Não tem material nas escolas. Como é que você vai para a escola com o seu... Não tem material, não tem... A folha de ofício falta, falta alimento escolar, falta tanta coisa nas escolas e falta muitas coisas no nosso município. Assistência social, nós aprovamos um projeto, quase um milhão, para a construção e recuperação de casa das pessoas carentes. Aprovamos recursos para... Cesta básica para as pessoas carentes. E até então, até hoje, não foi beneficiado. Aqui na Coração de Maria, uma casa desabou aqui. O pessoal foi na assistência social, o pessoal falou que não podia fazer nada. E para que esse recurso? Então, você está deixando as pessoas passarem dificuldade, as pessoas carentes. O poder público era para atender a demanda das pessoas que mais necessitam. E nesse momento, eu não vejo isso. É por isso que eu estou aqui dizendo que sou... Fui oposição. E no dia que eu tomei posse lá, falei com o prefeito que era oposição, mas não era contra o município de Pirá. E que estava lá para atender, para ajudar a construção do que fosse de bom para o nosso município. O que aconteceu? Na Covid-19, no meu primeiro discurso da Covid-19, no dia 17 de março, no meu discurso, no dia 17 de março, foi a primeira morte que teve no Brasil, deixei claro, e está gravado isso lá, que estaria, junto com a administração pública, porque naquele momento eu não iria falar mal e nem bem do prefeito, mas estaria dando as mãos para a gente passar esse momento difícil. Liguei para o prefeito as duas vezes, falei com ele, estou aqui disposto, prefeito, que necessitar, mande projeto para aqui, o que for necessário, nos convoque rápido, estamos à disposição. E o prefeito, até hoje, até hoje, não mandou, não fez uma reunião com a Câmara de Vereadores, mandou um projeto que foi do Ligerinho para atender 32 pessoas, mas falta projetos, se ele mandar projetos bons para as pessoas que necessitam, estamos lá para aprovar, mas a administração que não olha para o carente, não valoriza, não pensa no próximo e das pessoas que mais necessitam, então não tenho como avaliar como positivo essa administração. Estou falando isso não é com satisfação não, eu queria que Pirá tivesse outro nível, outro patamar, vimos aqui, poxa, de Pirá, como é que você vê? A Polícia Federal veio em Pirá, afastou o prefeito por 10 dias, corre em segredo de justiça, então nós não podemos dizer que uma administração dessa é exemplo e que nós estamos satisfeitos. Agradeço aí a vocês por essa pergunta que eu fiz minha avaliação. Valeu, professor Jones. Pois é, estamos começando aí com o vereador e pré-candidato Deteval Brandão e pedimos também aqui a todos vocês que mandem seus questionamentos, já estamos também caminhando já para o finalzinho, não é, Johnny Costa? Mas lembrando a vocês que temos aí... Se quiser passar o feriado todo, estou aqui com vocês, até me anula. É um miróis. Pois é, então temos aí a nossa vaquinha virtual aí, essa aí que está embaixo. Essa aí que tem que ser valorizada, viu? Tem que ser valorizada e tem que ser, entendeu? Atendida mesmo a população, as pessoas que podem, o comércio, a Câmara, a Prefeitura, tem que colocar caminhos para botar esse site para ter mais qualidade ainda, porque esse site está elevando o nome de Ipirá. Isso nos deixa muito satisfeitos em ver vocês, esses jovens, que nós precisamos desses jovens também na política, viu, Jorginho e professor Jones? Pessoas com ideias abertas, que querem a grandeza do nosso município, porque no momento que a juventude não quer participar da política, aí ficam essas reclamações mesmo. Você tem que chegar e chegar com força para que possamos estar aí fazendo o que for possível. Vou contar mais uma historinha rapidinho aqui. Pode? me permita. Quando eu fui, eu fui administradora do povoado, fui antes desse administradora do povoado, eu fui a reputação de saúde. Aí participei no governo de Luiz Carlos sendo administradora do povoado. Aí surgiu os comentários que eu e o saudoso Aníbal seríamos candidatos a vereador. A liderança, doutor Luiz Carlos, nos chamou e falou, olha, aqui dos administradores que trabalham comigo, os povoados, se destacaram quatro, Deteval, Aníbal, Orley do Amparo e Nadir do Pauferro. Vocês serão o futuro da política de Pirá, mas agora não é a hora de vocês serem candidatos. Aníbal, Ramos Agragão, tem aquele jeito dele, era o jeito de ser aquele, falou, Luiz Carlos, se você não quiser que eu seja candidato para o seu grupo, eu saí de outro grupo, mas que eu sou candidato sim, porque o povo quer. Eu calei, fiquei na minha, mas minha intenção também era essa, e lançamos nosso nome como candidato. E com 30 anos, o Aníbal tinha mais um pouquinho, 31, 32 anos. Se nós deixássemos aquela oportunidade passar, nós não seríamos vereador naquele momento e mais nunca, entendeu? Então a juventude que eu dou conselho a vocês, quando vocês pensam e queiram ser alguma coisa, algum candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, acredite em você, acredite no seu sonho, que você só tem a ajudar o nosso município. Se você desistir de você mesmo, você vai desistir de contribuir a qualquer momento, na Câmara ou no município. Então é importante você acreditar em você, que você acredita em você, você está acreditando no projeto que vai melhorar a vida de muitas pessoas. Então, juventude, nunca desanime. Vamos juntar, vamos cobrar, vamos reivindicar e participar de PPA, de orçamento, participar da política, vamos debater que Ipirá tenha certeza que vocês jovens vão nos ajudar muito e eu só saio satisfeito da política se eu fizer essa transição que a juventude se encoraje e entre para a política e faça da política o caminho de ajudar as pessoas. Nós agradecemos pela palavra, vereador, e pedimos mesmo porque nós estamos precisando, porque nós estamos também ajudando a população a ter voz aqui para a gente discutir sobre o município de Ipirá. Então, entendemos que justamente isso Ipirá cresce com a gente discutindo com os nossos representantes, que é vocês vereadores, e também prefeito e vice-prefeito. Então, é essa, é esse feedback, essa conversa que nós elevamos o nosso município. Mandar um abraço aqui para o Clodoaldo Ribeiro, que ele está chegando aqui, o Leandro Moreno, a Elane, a Betânia Pereira, o Silvio Mar. Oi? Fala com o Alonso hoje, que eu estou na net de Clodoaldo, viu? Está boa hoje, para não ficar reclamando aí. Pois é, Alonso, ele está ouvindo aí, daqui a pouco ele fala aí alguma coisa para você. E o Messi, ele fez um questionamento aqui, o Messi Costa, ele falou assim, boa noite, Deterval, boa noite, Jorge e Johnny. gostaria de saber do nobre vereador, Deterval, por que algumas leis são votadas na Câmara e depois que são aprovadas e sancionadas, elas só ficam no papel? Por que os vereadores não pressionam o poder público para que as leis funcionem? Exemplo, lei do silêncio que é questão de saúde pública. Idosos, crianças e animais sofrem com isso. a população se sentem esquecidas pelos vereadores. Parece mais um projeto de fachada. Deterval tem meu respeito como vereador e admiro o seu trabalho. Agora o povo está cansado de tanta conversa e pouca ação dos nossos políticos. Isso é o mínimo que um vereador pode fazer. Você tem alguma sugestão, vereador, para essa situação? eu agradeço pela intervenção aí, meu amigo. Veja só, lei tem que ser cumprida. Se a gente aprova uma lei, o executivo tem que cumprir aquela lei. Como é que ele vai cumprir a lei do silêncio? Parceria com a Polícia Militar, com os equipamentos necessários, temos aí hoje em Ipirá o pessoal do Bombeiro Civis também, que pode dar uma contribuição muito grande com isso, e conscientização. Existe a lei? Você conscientizou, você buscou as pessoas para que elas tenham respeito pela lei? Ajuda muito, porque essa lei do silêncio, que não está sendo cumprida, tem dado muita dor de cabeça às pessoas. A falta de respeito nos povoados, na zona rural, na sede, com esse som que não respeita ninguém, isso magoa. E as pessoas nos cobram, nos cobram muito mesmo a lei do silêncio. E nós não podemos fazer mais nada, a não ser cobrar o executivo, para que ele aplique a lei que foi aprovada pela Câmara. Então, essa lei do silêncio, lei de fila de banco, tudo foi que a gente aprovou, e a lei dos 15 minutos na fila do banco, nenhuma dessas são obedecidas, mas quem tem que botar em execução a lei é o gestor municipal. Johnny Costa. Pois bem, agora são o quê? Oito horas e 35 minutos de papo aqui, de esclarecimentos, de perguntas. Aliás, o vereador é para isso, é para andar junto com o povo, é para esclarecer, porque é muitas dúvidas, principalmente pirar. Às vezes tem gente de um determinado povoado que não tem acesso, outro não tem acesso, né? E para falar em povoado, o Júlio de Maia, ele faz a seguinte explanação, ele diz assim, tem um grupo A e grupo B. Olha o que ele diz, por que não se juntam os dois para trabalhar juntos? se juntar, ou seja, o que ele quer dizer? Quanto mais separados, mais complica, não é? Será que um é tão rival do outro assim? Sabe? Será que precisa um fazer uma coisa, outro desfazer, outro refazer, não é? Não seria melhor um amadurecimento para que tivesse um diálogo realmente e Ipirá estivesse em primeiro lugar, não é? Porque assim melhoria. Eu creio que é isso a posição do Júlio de Maia aqui, Deteval. Como é que você vê isso, não é? Essa condição do grupo A, grupo B, um faz, outro desfaz. Eu dei um exemplo mais cedo aqui, na demissão dos 108 funcionários da educação do nosso município, que o prefeito baixou um decreto. Então, uniu os dois, o grupo A com o grupo B e votaram para derrubar o decreto. Então, esse questionamento aí é pertinente, porque unidos ficamos mais fortes. Aí unimos e derrubamos o decreto. E se nós permanecemos com essa união, se o prefeito vetar, nós vamos derrubar o veto. Entendeu? Então, é muito simples. É por isso que eu estou falando. Que oposição não pode votar contra tudo, situação não pode dizer que está tudo bem com o prefeito. Então, você tem que ter a sua independência, tem que ser parceiro, tem que ser situação, sim, mas tem que ser independente nas decisões que vêm atender a demanda do povo. Então, não podemos ficar atrelados à liderança política nenhuma, porque o mandato não foi dado à liderança. O mandato foi dado ao vereador. E o vereador tem que fazer o seu papel dentro da Câmara, atendendo, respeitando a lei, principalmente. Então, é isso que nós temos que fazer. E você sabe que a união fortalece e nós estamos aqui para debater. A Câmara toda sabe que eu dialogo com todos eles de situação, de oposição e estamos aí para esse debate. agora, já você fala que tem um aqui que eu preciso saber, eu preciso saber e sempre esclarecimentos, a gente ouve um, ouve outro, e o outro, isso é muito bom. mas a cultura em Pirá, parece que ela anda um pouco minguada, apesar de algumas sinalizações de melhoria, mas ainda não embarca, realmente, principalmente a juventude para andar junto com a cultura. E eu ouço muito pouco projetos relacionados efetivamente e eficazmente para a cultura em Pirá. Como a Câmara relaciona isso, a questão da cultura em Pirá, peredora. Jones, desde cedo eu falei de orçamento aqui, vocês viram que eu estou sempre focando em orçamento, porque orçamento é que vai resolver tudo na cultura, na educação, na saúde. Veja só, se você não fortalecer ou reativar primeiro o Conselho de Cultura do nosso município, ela não vai andar. Está chegando recursos aí do governo federal, quatrocentos e poucos mil, mas se o Conselho não estiver ativado, vão querer fazer em cima da perna para gastar o dinheiro. Quem tem que decidir é primeiro, é o Conselho debater onde vai ser investido esse recurso. Outra coisa, depois nós vamos debater agora em outubro, antes de outubro, o orçamento, a LOA, a lei orçamentária anual. Então, nesse orçamento, o Conselho, com os vereadores, debater o orçamento para colocar recursos para isso, é importante. Porque nós estamos com a cultura nossa desprestigiada. Vamos aqui algumas coisas rapidinho. A fanfarra de Ipirá acabou, que ali integrava muitos jovens. A semana de cultura de Ipirá, o poder público não valoriza. tem o pessoal da Casa de Estudantes, os parceiros, que podia vir para aí fazer uma grande festa, chega na Ipirá, não tem valorização do poder público e acha que não deve investir. Investe 100 mil em uma cavalgada em Dauro Brasília, mas não quer investir 10 mil numa semana de cultura de Ipirá, onde os estudantes traz pessoas importantes de Salvador, junta os artistas importantes de Ipirá, e há pouco falaram dos artistas de Ipirá para valorizar os artistas da nossa terra e que é importante sim. Você tinha no mercado de arte ali a sexta-feira da cultura, quatro anos no mercado fechado, sem, queimado, abandonado. E a cultura, cadê o incentivo? O jovem hoje de Ipirá pergunta, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Ir para o bar no final de semana? Agora nem no bar não pode ir por causa do Covid? Então são questões que nós temos que estudar, tem questões que nós temos que debater juntos e junto com o orçamento. Sem o orçamento não adianta você fazer conversa bonita que não vai influenciar em nada porque o que vale mesmo é ter o recurso e direcionar o recurso certo para o local certo. E a cultura precisa sim de ter um recurso específico, já pensar também que ela é atrelada à Secretaria de Educação, já debatemos isso e o município tem suporte para ter uma secretaria independente de cultura, que é importante, que aí vai ter o recurso direcionado, vai ter uma equipe, a secretária direcionada para estar debatendo e fortalecendo a cultura do nosso município, que é muito importante para todos nós. O Vieira, ele... Vai, Johnny, pode falar. Seu áudio, Johnny. Seu áudio. Seu áudio está fechado. Essa é a pergunta mesmo. Pode ir. Vai lá. Essa mesmo. Pode ir. O Vieira, ele diz assim, vereador, já foi discutido o que a Semana Santa de Cultura da Casa dos Estudantes não entrou no calendário de eventos do município e projetos de lei que viabilize a manutenção e financiamento do evento? Se já foi discutido? Ó, na Câmara, se está no calendário do município, se está no calendário do município, eu não tenho conhecimento. Agora, tem tempo. Se não tiver, tenha certeza que se quiser, pode ir lá conversar comigo que vamos elaborar esse projeto e vamos encaminhar para a Câmara o mais rápido possível para que seja aprovado e entre no calendário do município. Aqui em Coração do Marinho tem uma cavalgada que é tradicional, 1º de maio, que nós inserimos no calendário festivo do município. Ela está sendo desvalorizada. Está se investindo aqui 8, 10 mil e investindo sem nenhuma que não está no calendário do município. Então, é por isso o debate, a importância da gente debater tudo isso, porque todas as comunidades querem festa, querem cavalgada, querem argolinha, querem outros eventos, mas temos que saber o que é que o município tem de recurso e como investir. E essa cultura da Semana Santa dos estudantes é importante. Eu vou analisar, analisar os projetos lá, se tem da cultura, os projetos da cultura, se tem algum desses que inserem no calendário público a Semana Santa da Casa dos Estudantes. É isso, né? Isso. Se não tiver, eu tenho interesse de ser o autor e vou chamar os demais vereadores para todos nós assinar que o Johnny falou que o Nino, né? A pergunta do internauta há pouco, que o Nino é mais forte. Então, vou fazer em nome de toda a Câmara de vereadores para aprovar um projeto de grande importância como esse aí. sem falar que o senhor lembrou sobre o Conselho de Cultura, não é que tem que ser reativado direito. Reativado e muito rápido, mais rápido possível. Isso. E o Ferreira Filho... O parceirão aí é o Leone, né? Leone. Leone, a pessoa muito envolvida, muito competente, que está à frente da cultura do Estado, se não me engano, e que pode dar uma grande contribuição para o nosso município aí. Pessoa mesmo que sabe o que está fazendo. O Ferreira Filho também, ele faz um questionamento interessante. Ele falou... Primeiro, ele agradece, ele diz que você tem muito conhecimento do que está falando, muito seguro. E também, ele diz assim, vamos citar, o esporte infanto-juvenil. Nunca nenhuma ação, salvo 2013, 2015, durante esses 30 anos que nunca foi investido no caso do esporte infanto-juvenil. será que não teria a possibilidade de fazer também através da cultura de vendedores um projeto que embasse tudo isso, não só o infanto-juvenil como todo o esporte de uma maneira em geral? Veja só, porque a Câmara tem algumas limitações. O projeto que gera gastos para o município ele é inconstitucional. Aí o prefeito derruba logo do veto e não tem mais como recorrer. O que é que eu volto a dizer? Agora, no orçamento não. chegou no orçamento vamos investir para o esporte e nós direcionarmos um valor debatendo com esse conhecimento com os esportistas com as pessoas que gostam do esporte entendeu? E ninho judeu aí e outras pessoas que fazem esporte por amor que está aí na hora, né? Que a gente sente que o esporte evolui mas o esporte não é só o futebol, né? Temos várias modalidades que tem que ser valorizadas. Então vamos discutir com o orçamento na mão porque o orçamento eu volto a repetir chega agora em setembro para ser aprovado. Quero debater com todos esses internautas que me perguntaram aí formalize suas comissões vamos debater para lá o vereador aí pode emendar o orçamento para direcionar recursos para essas ao esporte e para outras especialidades da sociedade. Lembrando aqui também vereador que como as eleições foram adiadas não foi para novembro provavelmente nós vamos Está tramitando ontem foi no Senado hoje é na Câmara Isso caso seja aprovado pode ter uma segunda parte a segunda parte de todas as lives aqui Exato Então com todos os pré-candidatos então desde já já sintam-se todos os convidados e agora eu vou fazer a minha pergunta Johnny fez a dele agora é a minha Pronto A saideira não é Jorge? É a saideira E aí eu te pergunto pré-candidato no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição que é definido pela Lei 11.445 de 2007 com um conjunto de serviços que é infraestrutura instalações operacionais de abastecimento de água esgotamento sanitário limpeza urbana drenagem urbana manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais essas demandas relacionadas ao saneamento básico deveriam ser obrigação do gestor público até porque está preconizada em lei porém elas são usadas como mecanismos assistencialistas em sua concepção vereador isso se constitui uma visão ultrapassada e de ingerência pública e caso seja reeleito o senhor pretende mudar essa visão meu nobre amigo Jorge saneamento básico é uma coisa muito importante na vida das pessoas e que na área de saúde que nem você é sabe da importância que tem o saneamento básico para a saúde pública existe uma lei que foi aprovada no congresso que até 2020 18 19 era para não ter mais lixão e saneamento básico em toda a cidade do Brasil eu acho que hoje se tiver tem 20% 17% um percentual desse assim mais ou menos e a carência que tem de saneamento básico em todo o nosso país e que a união e os estados tem que fazer investimento pesado nós agora em Pirá via Embasa fez um investimento de mais de 40 milhões de saneamento básico que começou a funcionar em contrapartida é uma lei estadual e nós câmara não podemos fazer nada e quem estiver dizendo que pode fazer pode estar até enganando o povo porque nossa lei não pode interferir na lei maior e a lei do estado é maior então nós não podemos derrubar a câmara votou a favor no projeto do colega Laelson mas a câmara não vai derrubar não tem uma decisão favorável à sociedade só é favorável a Embasa por questão da lei a lei estadual e as câmaras municipais não podem interferir na lei estadual então infelizmente vem aí vem a contrapartida 80% do valor da água que você vai pagar na rede de esgoto mas é essencial o saneamento básico na vida do ser humano mas estaremos sim temos projeto eu quero deixar claro com vocês aqui que a outra parte que não foi contemplada da sede do município com saneamento básico está em andamento está sendo estudo não estamos cobrando a Embasa junto com o deputado Jurandir junto com o senador Otto com o deputado Otto Filho estamos buscando para atender essa demanda que é de grande valia na vida do ser humano aqui em Coração de Maria temos um projeto pronto ficou na Embasa e tinha custos para o município na época custava quase 25 ou 30 mil e o município não disponibilizou esse dinheiro para concluir e nós temos como buscar esse recurso via ao governo federal custo zero para o município você buscar o recurso só é ter o projeto o que fica mais caro aqui é o projeto para o município o município fazer um projeto de 30 mil 40 mil e você conseguir uma obra de 5 milhões para um povoado para um bairro para um distrito é de grande importância o Malhador acho que Rio do Peixe e Burana tem esse sistema e você vê lá a qualidade de vida é uma outra qualidade de vida onde você tem um saneamento básico então é importante pode contar comigo a população de Ipirá continuarei lutando estou lutando e continuarei lutando para trazer esses benefícios junto com o município junto com o governo do estado junto com a União para atender o nosso município Johnny gosta pois é eu queria já agradecer a todos os internautas por esse momento que nós tivemos aqui de cidadania de esclarecimento de respeito porque não só a gente cresce vereador mas a comunidade cresce a gente precisa aprender realmente a ouvir a dialogar a ouvir as partes e é esse espaço é isso aqui gente com todo respeito eu acredito que todo mundo no público pense em melhorias para a população e é preciso que a população também ela se posicione ela participe ela vá à Câmara de Vereadores ela queira saber isso é importante também para a gente crescer como cidadão como eleitor e se não é para a gente implementar mudanças que são eficazes para a população eu queria agradecer ao vereador Jorge pela disponibilidade pela capacidade de responder os questionamentos que foram colocados aqui direitinho então é isso que a gente quer então eu queria dizer que havendo outra rodada o senhor já está convidado aqui para a gente esclarecer mais fato sobre isso Jorge então conversamos hoje aí com o Jorge me permita que eu não posso sair daqui eu sou um homem da zona rural e não posso sair daqui sem falar só um questionamento de orçamento também da agricultura do nosso município nosso município não existia uma secretaria de agricultura para atender o homem do campo foi criada na gestão de armário essa secretaria e e lá começamos a direcionar alguns recursos para atender a demanda do homem do campo mas olhando o orçamento já debati durante esse governo todo e o orçamento 2019 2020 está aqui em minha mão que o gabinete do prefeito recebe 4 milhões e 266 mil a secretaria de agricultura que é de grande importância para o município de Pirá para o homem do campo para a zona rural para a agricultura familiar recebe 818 mil por ano o que é que 818 mil vai dar para atender a zona rural a zona rural do tamanho do nosso município onde tem mais de 20 povoados e quem conhece da agricultura sabe o que eu estou falando como é que você vai atender o município com 818 mil e porque o gabinete do prefeito pode ter quase 5 milhões então há um um descompasso muito grande aí e que nos deixa triste vamos valorizar vamos trabalhar o orçamento vai chegar vou chamar também os agricultores para nós debater o orçamento da agricultura familiar da secretaria de agricultura você tem uma secretaria que não tem dinheiro para quê vai funcionar como como é que o homem do campo vai ter respaldo perante ao poder público então eu peço aqui faço esse apelo aos nobres colegas vereadores e ao prefeito também que se sensibilize e encaminhe um projeto com mais recursos direcionado à secretaria de agricultura do nosso município para atender o homem da zona rural pois é então peraí deixa eu só abrir a câmera aqui Johnny seu seu microfone está fechado nós agradecemos aí vereador e pré-candidato Deterval Grandão agradecemos de coração a sua presença essa discussão a discussão sadia que só traz benefício para o município e é com isso é nesse intuito que nós estamos aqui com toda a comunidade ipiraense para debater cada vez mais com todo mundo discutir ipirá ipirá tem que estar no topo e nós a população tem que ser agraciada com políticas públicas com qualidade de vida enfim com tudo de bom para a sociedade então desde já agradeço ipiracite agradece lembrando mais uma vez eu não posso esquecer da nossa vaquinha virtual que pedimos a todos vocês que que façam seus sua deposite lá né Johnny um pouco contribua contribua né com a gente com a nossa vaquinha virtual está aí o endereço aí na tela e você pode só digitar lá o endereço e bote o que você quiser né Deterval primeiro eu quero agradecer a todos os internautas a todos que participaram fazendo perguntas pedir desculpa por não poder responder todas porque o tempo não dá e são muitas perguntas mas estarei respondendo cada página que for possível estarei respondendo o respeito que tive por todos os internautas que acompanharam aqui alguém falou da gestão alguns debates saudiu mas isso é normal como eu falei no início o homem público que não está para ouvir críticas e elogios ele pode sair da política e agradeço de coração a cada um dos internautas que participaram agradeço ao professor Jones aí com sua maestria na imprensa aí fazendo suas perguntas seus questionamentos com muita seriedade com muita responsabilidade querendo transmitir a verdade para o povo parabéns professor Jones e continue nessa luta aí que você está no caminho certo e meu amigo Jorge essa pessoa de grande carinho que todo o país tem por ele filho do nosso saudoso e amigo Ravazinho ex-colega não foi meu colega mas foi um vereador de Ipirá fica aqui o meu abraço a você a seu irmão Binho e agradeço a todos vocês quero aqui também agradecer a minha assessoria aqui Gabriel e Graciela minha esposa que é assessoria aqui de imprensa que me agitaram aqui para estar falando com todos vocês agradeço a minha mãe querida opa aqui acredito que ela está assistindo essa live e aqui meu beijo para ela e para toda a minha família e para meus amigos todos os amigos de Ipirá e especial a minha comunidade Coração de Maria falo minha que é meu coração são pessoas que eu gosto meus amigos que tenho certeza que estão aqui assistindo e sabe que eu estou falando aqui com coração com amor com respeito e com prudência para nunca prejudicar e nem magoar ninguém agradeço a todos meu muito obrigado e qualquer coisa pode me chamar que estaria à disposição para esclarecer tanto aqui no Ipiracite como na Câmara meus telefones vocês tem aí podem entrar pelo mensageiro pelo zap que estamos à disposição para atender todo o povo meu muito obrigado e obrigado a vocês por dar oportunidade a todos nós pré-candidatos a outras pessoas que não são pré-candidatos mas têm participado aí quero dizer o João Ferreira ouvi ele aí para mim uma live muito importante que acredito que no dia que tiver uma outra live João vai ter muito participante porque você é uma pessoa que também nos orgulha pelo que você é pelo que você representa na nossa cidade e quer ver Ipiracice valeu um abraço a todos aí muito obrigado Johnny Costa pois é gente estamos encerrando eu agradeço as palavras do vereador um abraço para sua família para todo mundo vereador tá a Bia tá e a todos vocês internautas né Jorge e lembre-se gente a gente nós somos notícias estamos aqui numa família tentando fazer o melhor por Ipirar com informação de qualidade e a participação popular que é muito importante para a gente um grande abraço a todos né Jorge e um abraço a todos vocês internautas isso agradeço mais uma vez a você da Terval Brandão a professora Gracilda e a Bia também por ter dado esse suporte aí né a todo mundo nós agradecemos e você Joginho também que logo cedo já me orientou e amanhã Johnny Costa vai dar uma descansada viu gente porque merece merece não pode acender fogueira e nem queimar fogo viu concluindo aqui a gente falou tanto os assuntos e não acabamos falando mais sério do momento né mas fica aqui o meu pedido viu Jorge me perdoe mas eu tenho que falar isso aqui a todos os nossos irmãos que fiquem em casa só saia se tiver necessidade se sair use máscara essa doença não tem vacina nem remédio o remédio no momento é isolamento social então cada um de nós vamos nos isolar vamos amar mais vamos ser prudente com nossas palavras com nossas colocações vamos ter humildade vamos ter sabedoria que nós vamos passar por tudo isso e vamos ser um grande vencedor com a fé em Deus pois é então lembrando que amanhã eu e Johnny descansa mas sexta-feira a gente está aqui como diz Nil Douriques ao pé do canhão não é Johnny Costa é verdade gente o grande abraço a todos fiquem em casa está direitinho e vamos passar nessa juntos aqui e na sexta estaremos recebendo aqui o vereador e pré-candidato Jairldo então Jairldo do Confins estará com puro bruxo é esse mesmo pois é então uma boa noite e muita paz muita luz fiquem em casa muita paz não é? es Obrigado.